Tem muito ruído aqui ou não? Um pouquinho, não muito. Acho que só quando passa carro, eu acho. A gente tem que ver depois como é que, para não precisar ficar criando conta, como é que a gente pode fazer uma gravação sem... Sem precisar ficar, tipo, criando conta do Zoom, assim. Dá para fazer pelo Hangout, só que eu ainda não aprendi a fazer. Tu disse para gravar pelo Hangout? Isso, vou fazer uma live do Hangout pelo YouTube e a live do YouTube... Só que, tipo, eu até estava fazendo... Isso, daí ele já... Eu até estava fazendo uma pesquisa aqui para ver. Tem que baixar um monte de programas para configurar, né? É. Eu lembro que uma vez eu tinha visto como eu fazia isso, principalmente para a questão de gravar jogos, assim, tal de jogo, assim. Aí eu estava usando aquele... Tem um programa que é o X-Split, se não me engano. Aquele é bem bom, tu grava tranquilamente, assim, ó. Eu acho que é alguma coisa do tipo. Eu vou cortar essa introdução depois, quando eu postar o vídeo. Eu vou cortar essa introdução, porque eu já estou gravando. Posso começar, então? Opa! Deixa eu botar vocês aqui mais no cantinho. Tá. Então, hoje, a ideia é apresentar o capítulo de Teoria das Muduras Relacionais. O livro... O livro que é originar... Esse capítulo tá... Deixa eu pegar o livro aqui para mostrar. Tá. 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 O livro é esse aqui? O livro literalmente de cabeceira, né? Oi? O livro literalmente de cabeceira. Literalmente. Inclusive, e agora, depois da CBS... Não, eu tenho que mostrar, né? A pessoa... Cadê? Olha aí, hein? Ah, autografadinho. Pela Louise. Você vai na CBS só para pegar os autógrafos. Ah, ó. Foi sensacional lá. Isso aí vai para... Dá para fazer todo um outro Zoom falando sobre isso, mas... Bom, vamos lá. Deixa eu pegar o meu texto aqui para me ajudar a migrar um pouco também. Cadê? Eita, nossa. Tá, foi. Então, na introdução do capítulo, eles começam a falar... Acho que é um pouco do que a maioria dos livros de... De RFT trazem, assim. De RFT trazem. A questão de o quão importante, o quão poderia ser considerado um avanço. Essa conceitualização da RFT para a linguagem e para a cognição, né? E eu gostei que eles fazem um paralelo nesse livro com o invento da tabela periódica. No caso, esse Dmitry Mendeleev... Mendeleev... Eu não vou sempre pronunciar isso, mas... Esse Dmitry... Eu não lembro agora qual século. Talvez o século ali... 17, 18... Talvez 17, mas provável 17. Não. 18, 19... É, 19. Eu estava contando o contrário. Séculos são confusos. É. Daí, basicamente, o que que esse cara fez, assim? Ele... Não é que ele tenha inventado toda a sistematização por completo, ou por ter achado esses elementos. Mas ele viu que todo mundo estava começando a enxergar esses elementos, ver propriedades parecidas. Ele viu que estava muita coisa se aglomerando e ele resolveu sistematizar isso de uma forma em que ficasse coerente com alguma propriedade parecida, assim, né? Que, no caso, é a massa atômica, né? Alguma propriedade em comum que poderia ser classificada... Poderia ajudar a classificar esses elementos. Aí que ele acabou inventando a tabela periódica. E no livro eles trazem que isso foi um puta avanço, assim, pra área da química, né? Aí, eles trazem que na... Eles não dizem só na terapia comportamental, no cognitivo, eles dizem pra toda a psicologia, né? Que a RFT acaba sendo, então, esse que eles chamam de... Ah, como é o termo que eles usaram? Breakthrough, eu acho que eles usaram. Esse avanço científico, né? Que foi... Foi... Alcançado, né? Por esses caras aí. Acho que o livro... Eu peguei... Eu botei os que estão no... Eu peguei as fotinhos dos autores daquele livro clássico, do livro roxo lá, né? Que, no caso, pra quem não conhece, o Stephen Hayes, o Dermot Barnes-Holmes e o Brandon Roche. Stephen Hayes é o... O too fast, né? Too fast. O Bynes Holmes é o Mick Jagger e o... E o Brian é o... Sei lá... O irlandês maluco da turma. Pois é, eu não... Na verdade, eu achei o Dermot mais o estilo de irlandês maluco, apesar dele ser britânico, pelo que eu ouvi falar, mas... Ele me lembra muito daquela questão meio Rolling Stones, assim, não sei. Mas ok. Bom, continuando. O que que eles trazem, então, de... Os aspectos principais desse capítulo, né? A questão da linguagem humana, que é uma coisa muito importante pra nossa vida, pois facilita a comunicação e um comportamento e também uma característica da humanidade, que eu acho que é uma das principais que diferencia... Acho que as duas características principais que diferenciam nós dos animais, né? E que provavelmente nos ajudou a evoluir como espécie ao nível que chegamos hoje, é a linguagem e o fato da cooperação, né? O fato da gente cooperar, muitas vezes. E a partir da linguagem, a linguagem também ajuda na cooperação, né? Facilita. E a linguagem também ajuda pra... Pra questões como, tipo, descrições precisas do ambiente, descrições sobre si mesmo, guiar comportamentos, guiar ações de outras pessoas. Também... Ajuda principalmente no desenvolvimento da cultura. E essas considerações iniciais do livro eu achei muito legais, assim, porque... Eu acho que... Muitas vezes a pesquisa básica, que no caso a RFT, ela tem muito viés pra pesquisa básica, às vezes fica muito... Às vezes fica muito desconectado de como isso impacta na... Pro entendimento e também pras implicações, assim, de intervenção ou de... Em como isso afeta o mundo lá fora, assim, a vida lá fora. E aqui eu achei muito legal essa introdução que eles colocaram exatamente isso, porque eles trazem toda a perspectiva evolutiva da humanidade nesse sentido, de como que a linguagem tá entrelaçada nessa evolução, assim. Também eu tô misturando um pouco com aquele do Sapiens também, que traz um pouco isso também. É, eu ia comentar isso do... Do Sapiens. Provavelmente tem... Não sei se vocês leram, mas... Depois, muita gente já leu o Sapiens. Ele não diz porquê, mas ele diz que, tipo, uma grande quebra de paradigma pra humanidade foi ter conseguido cooperar por forma de comportamento simbólico. Uhum. Nossa, começou? Ele diz ali que tem um estudo que até 150 pessoas, 150 indivíduos da população cooperam com comportamento não simbólico, não relacionado. E, a partir disso, tu só consegue cooperar com o simbólico, tipo, ah, nós somos a tribo do... Sei lá, do Leão de Peijô, que é o exemplo. Sei lá, 2 mil pessoas que trabalhavam juntas cooperavam em nome do Leão de Peijô. Sim. Aí tu começa as religiões, começa os códigos, as sociedades culturais, a cultura. E eu achei bem legal. E por isso que eu até botei essa... Essas imagenzinhas, assim, pra ilustrar um pouco essa ideia de... E... Eles trazem o ponto que também todo livro de arte, a RFT, traz, que a linguagem, ao mesmo tempo que ela traz coisas muito boas, evolutivas e legais, ela traz também ponto negativo que também gera sofrimento, né? A partir da linguagem, a gente consegue fazer comparações, a gente consegue nomear coisas, como é estigmatizar os outros, a gente começa a nos estigmatizar, nos conceituar de forma negativa, a gente consegue se preocupar com o futuro, consegue ruminar o passado. A gente cria capacidades simbólicas bem... bem... Como é que eu posso dizer? Bem negativas, assim, né? E agora, na parte mais... Os conceitos básicos da RFT, então, que eles trazem. Como os conceitos principais. Acho que o principal conceito que é o mais importante de entender, de... e que é mais... Na minha opinião, é um pouco difícil também entender essa ideia, porque... Ainda fica aquele feeling de como é que isso não é cognitivo, né? Mas é o responder relacional arbitrariamente aplicável. É um conceito que eles estabeleceram, né? Que é basicamente a ideia de como que a gente responde a estímulos a partir da relação... Não, a gente responde... Em vez de responder a estímulos ou propriedades de estímulos, que nem seria o conceito de abstração que o Skinner traz, né? Muito tempo atrás, né? Acho que até... Eu não sei se o comportamento humano ele traz esse conceito também. Algum outro livro. A gente responde a relações entre esses estímulos. E que daí é chamado de responder relacional arbitrariamente aplicável ou relacionar o framing que eu não consegui pensar uma tradução legal, assim, pra isso. Então, acabei colocando o termo em inglês também. Não sei se alguém consegue pensar uma. Eu pensei que... Aqui, tanto moldura... O framing pode ser, às vezes, tanto moldura quanto quadro, né? Sim. O método pode ser um... Acho que as traduções de RFT no Brasil são bem confusas. Sim, porque às vezes é quadro, às vezes é molduras. Só que daí... O que é interessante, assim, porque... No... Isso que... Esse RRA, ou responder relacional arbitrariamente aplicável, ele é um comportamento. Então... É porque na RFT tem muita questão de focar nos frames, focar em tudo mais, mas... O ponto principal da RFT é o comportamento de relacionar. E daí, no capítulo, ele traz, então, a ideia... Alguns conceitos principais, algumas considerações sobre o que é esse... Esse poder relacional. As origens. Quando eu falo em origens, ele traz mais a ideia de como é que se desenvolve, né? Como é que é esperado que se desenvolva esses frames, essas relações, esse comportamento relacional, no caso. Saúde. Obrigado. Não sei se ajuda a explicar. Eu também, eu fico muito confuso quando começo a falar de... Ah? Que... O comportamento operante verbal, no tato do mando, para o RRA é, tipo, vários construtos para chegar... Então... Então, tipo, quando tu começa a falar de RFT, tu já joga o RRA na cara da pessoa, você fica, tipo, tá, por que que isso não é? Por que isso não é? É que isso que é complicado, assim, porque quando eles... Na minha opinião, assim, na minha visão do que eu vi até agora, também do que eu presenciei, do que eu presenciei um pouco nas discussões da ICBS, assim, fica complicado pensar como separar, né, a cognição... Claro, claro, do ponto de vista epistemológico da teoria cognitiva. Só que o que acaba... A forma como... O que eles estão querendo explicar, eu acho que é interessante isso porque eles estão realmente conseguindo já explicar alguns processos cognitivos, assim, a ideia da cognição da linguagem, né? Eles estão cumprindo esse papel da teoria cognitiva. Mas o que eu acho complicado é essa questão do comportamento de relacionar, de criar relações. é isso que eu acho que é uma coisa bem difícil, assim, de entender e conseguir explicar, eu digo, numa questão experimental, principalmente. Na clínica faz sentido, assim, tu consegue observar, tudo, mas experimentar o controlado, ver o que é o que, é difícil. Talvez eu esteja me avançando um pouquinho. Não sei se tu vai... Não, eu já avancei bastante também, não. Não tem problema, pode... Não, é que eu estava lendo um outro livro ao mesmo tempo, e eu posso ter confundido as coisas, mas no Advances in Relational Frame Theory, eles falam de como que se chegou no RRA, né? E, tipo, são meio bizarros, assim, tipo, estudos com 15 participantes, 20 participantes, dá pra ver que, tipo, foi muito difícil de replicar, porque, tipo, as sessões de treinamento eram, tipo, sei lá, 270 parâmetros. Como é que tu vai fazer isso com 3 mil pessoas, por exemplo, pra fazer um estudo, uma amostra aplicativa? Sim, tipo, um experimento de dias, assim, a pessoa tem que ficar dois dias, tem que acampar no laboratório daí pra fazer. Eu achei interessante porque muitos estudos são feitos com pessoas com dificuldades de linguagem, tipo, autismo. Onde que a pessoa para no desenvolvimento? Eu acho que esse foi um ponto muito, muito chave, assim, que eles pegaram nos estudos da RFT, de focar exatamente nas dificuldades de desenvolvimento da linguagem. Porque da linguagem, a interação social, o desenvolvimento da cognição, das relações que se estabelecem, como a RFT propõe, eles começam, eles estão conseguindo ver, assim, eu não cheguei a olhar muito bem os estudos do autismo, assim, mas eu vi, eles falaram muita coisa sobre isso na ICPS, assim. Sim. Aí tem... É. Tem também a tese da Roberta Cova, que não sei se vocês chegaram a ver, que daí ela faz um experimento em que ela treina os participantes nesse responder relacional arbitrariamente explicável. Daí, assim, é isso, assim, um N muito pequeno. Ainda assim, nem todos aprendem, nem todos fazem essa associação, né, essa relação de equivalência, mas grande parte, assim, o problema que ela não conseguiu, assim, no estudo com essa amostra foi fazer a transformação de função utilizando metáforas da ACT, né? E aí foi onde travou, assim, mais, assim, a questão do estudo. Ela replicou, mudou algumas coisas ali, algumas variáveis, mas ainda não teve um resultado significativo nesse sentido de transformação de função só aplicando uma metáfora, né? E aí, mas, realmente, sempre amostras pequenas pra destreinar um número muito, assim, palavras inventadas, né, que as pessoas não conhecem, então, é tudo pra tentar controlar mais, só que daí também dificulta, né, conseguir ter uma amostra significativa no final. Mas eu recomendo, é bem legal. É, eu vou dar uma olhada depois nisso. Eu acho que tem muita coisa. Oi? É, ó, se quiser apresentar no próximo mesmo. Ai, meu Deus. Apresentar a tese da mão, imagina que é uma. É, mais 150 páginas, eu acho. Não, e detalhe, né, muita coisa que eu ficava assim, ai, meu Deus. Acho que eu meio que comecei a aprender RFT lendo a tese dela, assim, então foi meu primeiro contato já meio que assim, né, então, acho melhor não. Eu acho que uma coisa que me fez me entender melhor o RRA foi esse contínuo, tipo, tá, tem o responder não relacional, né, que é que todos os animais fazem, tu responde a propriedade de estímulo, né, e tu pode generalizar a propriedade de estímulo. Então, tipo, pode ser um responder relacional generalizado, né, tu responde a uma propriedade de estímulo, tipo, sei lá, coisas com vermelho, tu já acha que é do Inter, sei lá. tipo o transtorno do pânico, tu, qualquer coisa que é rua, qualquer coisa que é, o homem, tu já responde de uma certa forma. E aí tem os responder derivados, que são coisas que não tem a ver com propriedade do estímulo. Dentro disso, tá o responder arbitrariamente aplicado, porque arbitrariamente aplicado significa que não tem nada a ver com a propriedade do estímulo, né, não foi feito um pareamento respondente ali, mas a pessoa responde como se fosse naquele estímulo, uma transformação de função. Então, isso é uma coisa bem interessante, assim, que até acho que aquilo que o Fabio tava falando em aula também, de que principalmente nos homes, tudo é verbal. E isso de essa distinção entre o que é comportamento operante e o que é comportamento relacional pra humanos com linguagem adquirida, pra eles, já não faz mais sentido. Porque essas relações feitas de serias não arbitrárias, de propriedades de estímulos, né, eles colocam, acho que eu vou avançando, porque eu vou falar sobre isso um pouco também, depois, vamos pra frente. Eu vou avançando aqui, que daí vai... É, exatamente aí, ó. Eu sabia que tava próximo. né, o RRA, então, é responder, responder a algo em termos de sua relação com alguma outra coisa. Eu sei, muito confuso isso, essa ideia assim, tipo... Eu acho que é interessante que não é responder a um estímulo, um objeto, uma pessoa, alguma emoção, mas responder a relação existente entre um objeto, um outro objeto, uma ideia, qualquer outra coisa. É, responder entre... responder de acordo com relações estabelecidas entre estímulos. E aí, eles fazem essa distinção entre o que que é um responder relacional não arbitrário, né, não arbitrariamente aplicável, e o que que é responder relacional arbitrariamente aplicado. Eu gostei desse exemplinho que eu achei de bolas de futebol, né, e daí, se tu for olhar o não arbitrário, a bola da esquerda maior que a direita, né, que tá estabelecendo uma relação de comparação ali, e provavelmente se tu tá pensando, sei lá, em levar coisas pra praia, e tu só tá levando uma mochila, e tu quer levar uma bola pra brincar com crianças, ou, sei lá, com... tá indo com crianças junto, não sei, ou brincar também, de brincar com os amigos, etc. E tu só tá levando uma mochila, é muito mais provável que tu vai responder, tendo esse comportamento de fazer essa comparação entre uma bola maior e uma bola menor, a obra vai acabar escolhendo a bola menor que cabe na mochila pra levar. Isso daí seria, no caso, responder a uma relação não arbitrária. Agora, tu pensar, sei lá, eu vou jogar futebol com os amigos ali na... numa quadra que tem aqui perto. Nesse caso, eu prefiro pegar a bola maior do que a pequena porque é mais fácil de chutar e também é porque é de futebol e não é de handball, digamos, né? Porque a pequena seria de handball que tu pega na mão. Aí seria uma relação... Eles trazem... Mais pra frente vai entrar nessa parte também, mas... É uma relação estabelecida que tá mais relacionada à função daquele estímulo, daquela relação e também é uma relação estabelecida de uma forma arbitrária, ou seja, que não tem a ver com propriedades físicas ou propriedades que... É, sim, propriedades físicas, né? Que a gente poderia tirar do fora do verbal, assim. Sim. E tu dizer que, tipo, eu vou jogar futebol com a bola a bola de futebol e não com a bola de handball. Pode ser que as duas boas tenham iguais. Não tem diferença de propriedade de estímulo, mas verbalmente a gente disse que... Que uma é de uma e o outro é de outra. É uma coisa bem interessante isso, por exemplo, pensar... Sei lá. Posso dar um exemplo? Pode, pode. Esse é o seu jogo. Assim, o da bola, né? Ou, sei lá, tu perguntar pra alguém tipo, qual é maior e tu botar um quadrado menor e um, sei lá, um retângulo, né? E aí a pessoa vai ver o retângulo. E outra é tu pegar notas, que daí são retângulos, né? Cédulas de dinheiro e tu perguntar qual que é o maior, né? E aí, no caso, a pessoa vai responder não com base no tamanho da nota, né? Ainda que as notas hoje em dia variam o tamanho, mas sim com base no valor, né? Que daí já é uma pista contextual. Sim, da função do dinheiro. Até porque tem notas, às vezes, por exemplo, agora eles estão fazendo, né? As notas, tipo, quanto maior o valor, maior a nota. Ah, eu não sabia que... Eu não tinha percebido que tinha essa relação. Eu sabia que variava o tamanho, mas não que, tipo, quanto maior o valor, maior a nota também. Aí, pra mim, tá? Agora eles estão fazendo essa questão. mas se tu pegar, por exemplo, as moedas que não mudaram tanto, tu pega a moeda de 50 centavos, ela é menor que a moeda de 25. Boa. Ela é mais gracinha e mais 5. É, tipo, aí tu vai olhar. Tá, mas isso aqui não... E é interessante, porque aí tu volta para os estudos de Piaget, por exemplo, né? Em que as crianças começam a estabelecer as relações não arbitrárias, até o ponto em que acho que seria o operatório concreto, o operatório... Não, mas agora qual? Acho que o abstrato, né, que vem depois. Que o concreto talvez fosse... Eu não sei, eu tô chutando pelo nome. É, agora me fugiu. É que o concreto é relacional... Ah, minha câmera não tá... Peraí, deixa eu ver. É sim? Tá? Tá bem, tá bom. Tá, tá aparecendo. O concreto é relacionar o tamanho com o valor, por exemplo, né? O quantidade com mais valor, né? Porque não tem o simbólico ainda, então vai pelo concreto, né? Então, mais... Talvez, se tiver 5 moedas de 5 centavos e uma de 1 real, aí perguntar para a criança, ah, qual que tu prefere dessas? Ou seja, ela vai querer as 5 moedas de 5 centavos. Porque para ela, ela vai achar que é mais dinheiro. Uhum. Então, não tem o simbólico ainda. Sim, e é muito engraçado porque tem uns videozinhos, inclusive, desses experimentos, assim, que mostram, tipo, ah, qual linha que é maior? E daí tem, sei lá, 5 coisas ali, e daí eles deixam o mesmo tamanho ou menos espaçado, né? Duas fileiras com 5 itenzinhos ali pequenos, 5 moedas, pode ser, por exemplo. E aí perguntam qual linha é maior. Aí depois eles espaçam mais uma moeda e perguntam qual linha tem mais, aliás. Não, maior não. Qual que tem mais moedas, no caso. E aí elas respondem que a linha mais espaçada tem mais. Só uma impressão que eu fico da diferença, né? É que eu acho que daí para o Piaget, esses estágios, eles teriam, tipo, aquela ideia de realmente a gente dá as estruturas mentais, biológicas, né? Que vão amadurecendo naturalmente com o decorrer da idade. Enquanto que numa visão mais comportamental, né? Contextual seria justamente porque conforme a gente vai vivendo, a gente vai sendo exposta, expostos a mais estímulos verbais, né? A mais, a uma comunidade, vai sendo cada vez mais exposta à comunidade verbal e tendo mais interações. e com isso a gente vai aprendendo, né? Sendo inserido em todos os símbolos dessa cultura, né? E talvez aí vai isso retroalimentando a questão biológica, mas para mim faz mais sentido do porquê que muitas pessoas não chegam, né? Porque se fosse algo biológico, apenas uma capacidade mais biológica, talvez fosse muito mais regra, que todo mundo se desenvolveria da mesma forma, né? A não ser que tivesse um déficit biológico claro, assim. Sim, exatamente. Isso é muito legal porque tu vai ter as questões culturais da sociedade e eu tô super adiantando coisas que vão um pouquinho pra frente ali, mas essa discussão agora tá adiantando bastante. Eu adiço todo o texto, então se eu estiver adiantando, daí pode me cortar. Não, não tem problema. Eu acho legal, assim, esse debate mais livre, assim. Mas é bem interessante isso porque inclusive esse paralelo com o PSG porque agora, mas deixa eu ver se não tá aqui já agora. Não, não tá, mas bom. Essa ideia de que realmente precisa das estruturas cerebrais pra conseguir começar a ter esses comportamentos de relacionar. Isso que é bem interessante, né? Tipo, o desenvolvimento cerebral é uma das coisas mais importantes, assim, pra poder desenvolver a linguagem. Isso que eu acho que é muito legal que a RFT tá caminhando um pouco, pelo menos que eu vi, tá caminhando um pouco em direção a um caminho que consegue se ligar mais com as pesquisas que já existem na teoria cognitiva, na neuropsicologia, na psiquiatria. Aí eu acho que é mais vantagem, assim, do que... porque, na minha opinião, acho que peca um pouco na hora desse comportamento ficar fechada no mundinho dela tentando explicar tudo, assim, sabe? Sim. A RFT conversa mais com neurociência. Eles conversam mais com neurociência, no caso. E evolucionismo também, né? Sim. Eu pensei num exemplo, não sei se vai ser muito exagero, pra responder não arbitrário com arbitrário. Posso... Você disse pra diferenciar? Sim. Questão de coisas de homem, né? Coisas mais salientes na nossa sociedade. Tem coisas que são biologicamente de homem, que não são arbitrariamente aplicadas. ser marginalmente mais forte que as mulheres. Não sei. Transar com... De forma com... Com o homem treino. Sei lá. Outras coisas que são biologicamente programadas. E o... A parte que é arbitrariamente aplicada que seria o machismo, tipo, essas coisas são de homem e essas coisas são de mulher. A gente disse como sociedade que essas coisas são de homem e de mulher. Então tu vai responder... Eu acho que essa é uma diferenciação bem interessante, porque tu pega, por exemplo, uma camisa rosa. Uma camisa rosa, tu vai ter estímulos ali, ah, camisa rosa, camisa verde. Tu vai ter uma diferenciação, são duas camisas, uma descrição totalmente não arbitrária. Mas aí quando tu pensa, não, o homem tem que usar a verde, porque a verde, porque rosa é a cor de mulher. Aí é uma relação não arbitrária que está sendo estabelecida. Aí entra bem a questão do machismo, né? Imagina, não tem várias... São várias coisas que dizem relações entre as coisas, tipo, isso é categoria... Aí depois tu vai falar das categorias. Eu vou avançando aqui. Eu acho que mais pra frente quando o texto fala de coerência e de clients, aí eu acho que entra isso também, né? Eu acho que nessa parte a gente vai poder debater um pouquinho mais essa parte cultural que é bem legal, assim. É bem legal. Obrigado. pra exemplificar um pouco mais, então, né? Trouxe alguns desenhinhos. Eu não lembro... Acho que isso aqui tá no livro também, se não me engano. Acho que até tu postou uma fotinho dessa no Insta, né? Eu vi lá, tipo... Ah, que bonitinho, Apolo! Que a gente tem aqui no caso. Tô segurando aí, senão ele vai andar no teclado. Que lindo! A gente tem, então, o Match do Sempre, né? Que é o... A tradução do Match do Sempre seria... Ah, como é que eu não me refugio agora? Eu li agora há um pouco. Treino por exemplares? Alguma coisa assim, não era? Treino por múltiplos exemplares ou não responder a Match do Sempre? Não, não. Vamos agora. Como é que seria em portuguesa? Match do Sempre. Mas é a que tem aquela clássica ideia, assim, né? Que tu tem estímulo, tu tem que relacionar ele com outro estímulo no arbitrário. Eu acho muito interessante isso, porque uma das coisas que eu vi que... Eu ouvi falar que eles já... Nos livros, principalmente, mas eu não li artigos sobre isso pra ver o quanto que é evidente ou não, o quanto que faz diferença ou não, o quanto que realmente é afetivo. mas eu vi que a partir de treinos dessas relações, da UREP, da RFT, eu vi que eles conseguiram não lembro se em crianças ou adultos fazer diferença nos níveis de QI. E se parar pra pensar, tu vai pegar o VISC, o VAIS, o RAVEN também, que é um teste que se diz de inteligência, é um teste relacional, é um teste de estabelecer relações, né? Ele tem exatamente bem o método sempre, assim, se for parar pra olhar, assim. E daí no livro eles trazem... Tem vários testes de inteligência não verbais que são método sempre. Sim. E eu acho muito engraçado, porque isso é uma coisa que eu acho muito legal pra... Aí a gente acaba entrando em vários parênteses, várias discussões, mas... Eu acho interessante, tipo, a questão da inteligência ser descontextualizada da cultura, muitas vezes, né? Tipo... Eu ouvi um review sobre esse artigo do QI e... Ah, eu fiquei muito tempo refletindo sobre isso, porque... Ah, teve esse estudo, o N era, tipo, sei lá, oito pessoas. E eles conseguiram melhorar o... Pessoa treinando em match to sample. Pô, tá. Quase todas as tarefas são match to sample. Tirando essas coisas assim. Então, tipo, tá. Será que tu não tá treinando pra tarefa? Mas, ao mesmo tempo, tipo, será que inteligência não é treinar para a tarefa também? Se inteligência não é... Exato, exato. Isso é muito... O que que é inteligência daí, né? Essa pergunta me veio também. Mas daí... Colocar como repertório? É isso aí. Acho que Skinner, de certa forma... Eu lembro que Skinner definia inteligência, se eu não me engano, como a ideia de tu... Não como uma entidade, como uma característica, um fator, alguma coisa assim, mas como um comportamento. Comportamento inteligente, ele falava, né? Seria um comportamento que se adapta melhor ao ambiente. E tu vai pegar, por exemplo, a ideia das inteligências múltiplas, inteligência emocional, todas essas novas conceitualizações de inteligência que estão sendo feitas é essa ideia, de criar uma adaptação, uma evolução melhor no contexto social, né? O indivíduo, assim. Bom, mas... Aí, no caso, aqui tá um não arbitrário, só que daí se tu não tem uma equivalência... Aqui pensando em termos de equivalência de estímulos, né? De igualdade, assim, de coordenação. Tu não tem... Como é que tu define, e daí, no caso... Como é que tu marca nesse caso, né? Aí eles trazem que pra conseguir estabelecer essas relações, não essas relações arbitrárias, é preciso a pista contextual. Que daí seria, no caso, essa equivalência que é feita através de treinamento, né? De que a bolinha preta é a mesma coisa que a bolinha branca. Que, nesse caso, poderia ser, pensando já em termos de RFT, poderia ser uma relação de oposição, né? Ou algo desse tipo. Sim. E a gente tá treinado a responder ao símbolo de igual como pista de... Múdulo de coordenação, né? Exato. Múdulo de coordenação. Com outros símbolos matemáticos. Talvez esse símbolo aí, né? Enfim. Isso é muito útil, porque isso se expande de uma forma. Quando tu treina, muitas pessoas responderem da mesma forma pra um mesmo estímulo. Tu facilita a comunicação e integração, né? Por exemplo, imagina se cada país tivesse um sistema matemático diferente. Que nem tem de linguagem. A ciência não teria nem perto do que a gente tá hoje, assim. É em termos de cooperação? De cooperação, de... Exatamente. De conseguir comunicar e comparar resultados, né? Acho que isso é o principal... Pensando em questão de globalização, assim, acho que o principal benefício da globalização é isso. Tu tem mais gente cooperando, construindo as coisas. Infelizmente, se destruindo também, mas... Sim. A diferença entre globalização e imperialismo. É, basicamente isso. Achei bem legal essa noção, né? De que... Do quanto que a moldura de coordenação é básica pro desenvolvimento de tudo... De todas as outras, assim, né? E até agora, nesse exemplo, eu não tinha sacado, assim. Eu tinha conseguido... Eu via, assim, a questão de que, ah, ok, esse igual a esse, então agora, né? Tem uma pressa contextual. Mas não de o quanto que primeiro veio a relação de coordenação e a partir de saber que isso é igual a isso que tu consegue distinguir o resto e criar todas as outras relações possíveis, né? A partir das pistas. Bem legal. Sim, é uma ideia um pouco complicada, assim, né? E aí eles trazem, então, eu botei uma tabelinha pra ficar mais fácil. Eles têm tabelinha também, né? Mas eles botaram tabelinha também no livro pra exemplificar os tipos de relações de molduras que são estabelecidas. Oi? Tô bando uma tabelinha contextual. Estou na URSS se você está em casa. Aham. Aham. Bah, uma tabelinha é bem banta-alegrense, né? Total, total. Eu tô comendo churras. Aham. Eu tô aqui na redenção também do Chimras e tô lendo churras lá, né? É, tipo isso. Mas é mais ou menos pra exemplificar, assim. Eu fico pensando em exemplos e alguns dos exemplos do livro, eu não gostei muito e eu acabei pegando umas coisas diferentes, assim. Coordenação, né? O frame de coordenação, moldura de coordenação é quando tem uma equivalência, né? Que é, que nem a Yasmin falou, é a mais essencial de todas. Porque a partir dela tu consegue criar as outras, né? E o exemplo seria TV, a mesma coisa que televisão, né? Eu acho muito engraçado isso porque eu lembro muito tempo atrás que... Bom, agora revelando um pouco de auto-exposição do meu passado, a Emocore e tudo mais. Que o pessoal se reunia ali na frente do Shopping Praia de Belas, né? E eu lembro que tinha alguns momentos que eu falava, assim, pras pessoas Ah, tu vai, tal dia no PDB. Daí a pessoa ficava com uma cara, assim, PDB? O que é PDB? Né? Tipo... Daí faltava esse frame de coordenação entre o PDB e o Shopping Praia de Belas, entendeu? Ele falava, Shopping Praia de Belas. Ah, claro. Aí depois a pessoa falava, começava a falar PDB também. Aprendeu uma nova linguagem cheia disso também, né? Sim. Quanto que na própria ciência contextual, tudo a gente usa muita sigla, né? DBT, FAP, ACT. Acostumado. Estou saindo da faculdade e os professores que daí não são da área tudo acham muito estranho e muito bizarro e se perdem no sentido de o que que era isso mesmo e tal, né? Teve até uma que foi muito engraçada porque ela tá fazendo o mestrado e aí uma mestranda do grupo dela tá falando sobre DBT. E a mestranda falando ah, DBT, DBT e ela... Que diabo essa mulher tanto fala de TBT do Instagram? TBT. Então, como ela não tava inserida no contexto, né? Aquilo de não tava fazendo sentido pra ela. Achei muito engraçado que ela entendia. Mas eu confesso que até hoje eu não entendi... Eu entendi a ideia do TBT, mas eu não entendi o que que significa. Não, a gente só vai, né? É, eu não consegui fazer essa coordenação ainda, mas eu sei. É, Throwback Thursday. Ah! Como é que é? Throwback Thursday. Ah, Throwback Thursday. Ok. Do... Jogar pra trás. Throwback. Throwback é tipo... É o que aconteceu. Jogando o que aconteceu. É a última quinta. É tipo uma versão atualizada do que eu sei que você fez no verão passado, só que daí seria tipo estou mostrando o que eu fiz na quinta-feira passada. Direto do túnel no tempo. É. Altas coordenações aqui já. Então. Bom. Já temos uma coordenação. Aí, a partir da coordenação, então, é possível fazer os frames de distinção. Dei essa coisa... Ah! Esqueci. Pista contextual. Isso é muito legal, assim, porque a forma como a gente está montando as ideias, escrevendo, isso é muito legal até agora, principalmente quando entrei no estrado, comecei a fazer essas coisas de escrita científica. Às vezes, quando a gente sai para o sentido do ensino médio e muitas vezes na faculdade, quando não é muito bem treinada a coisa do português, assim, a gente não entende tanta função de algumas palavrinhas, porque que... Por exemplo, aquela... Ah! Aquelas palavras que não são tão usuais, assim, mas que não é... Mas contudo, todavia, entretanto... Mas contudo, todavia, destarte... Estou muito louco, né? É, destarte. Eu acho que tem destarte também, Com quanto. Estou viajando. É, com quanto. E que elas têm funções no texto exatamente para ajudar a organizar as ideias, né? Fazer distinções, oposições, comparações, hierarquias, que é a linguagem. E daí... Ah, agora eu fiquei pensando... Nossa, não dá, não dá, não dá. Eu fiquei pensando várias coisas agora, mas eu vou manter aqui, vou manter aqui. Depois eu... Eu vou anotar na brincadeira. Eu estou sentindo que a gente está sendo julgado pela feira. Eu até estava pensando aqui que uma das coisas, assim, mais simples que acontecem na clínica, assim, é de alguém falar alguma coisa. tipo, ah, eu sou isso, tal coisa é... Aí vem um julgamento, assim, né? Tipo, ah, tal coisa é legal, tal coisa é chata, tal coisa é o... Eu sou um fracasso, eu sou, sei lá, isso, aquilo. E aí a gente pergunta, tá, mas... O que que significa isso para ti, né? Então, quando a gente pergunta o que que significa ou que história está por trás, a gente está tentando buscar essas pistas contextuais também da história da pessoa para fazer essas relações, né? É, é bem interessante isso, porque isso que tu falou é muito legal, exatamente nessa questão de que tu está vendo que tem ali uma coordenação entre a pessoa e o fracasso, né? Sou um fracasso. e na hora que tu pergunta de onde que vem isso ou por quê, começa a pegar explicações disso, tu começa a explorar exatamente várias, várias outras coordenações, toda a rede de relações do fracasso da pessoa. Eu acho que tu lembra, acho que na aula da Mikael, da Mikael, se não me engano, que a gente teve em dois... em dezembro, hoje é em dezembro, eu acho, 2017, se não me engano. De Acte. De Acte. Que ela falou, ela entrou um pouco na parte das relações da RFT, e que pra ela, eu lembro que ela comentou que pra ela era útil exatamente porque no momento que tu vê essa rede de relações, tu não precisava, tipo, ir cortando uma por uma. Tu conseguia trabalhar em cima de uma mais fundamental, uma maior ali, que enfraquecia todas as outras. Aí já é hierarquia, né? É, a hierarquia, exatamente, que o Fábio tava falando ontem. Os valores são um módulo de hierarquia. Assim, né, como... como eu tô fazendo, assim, finalizando, né, mas fiz os meus estagens em TCC, mas aí tentando ser behaviorista, né, e aí o tempo todo a gente fica fazendo essas relações, assim, né, porque daí, por exemplo, a TCC, ela tenta chegar no significado do pensamento automático, né? Então, tem... Vamos imaginar, assim, em termos behavioristas como se tivesse o ABC, que daí pra eles é o RPD lá, né? Mas aí se tenta, né, depois chegar naquele pensamento automático em qual que é o significado pra chegar nas crenças centrais, né? Que, basicamente, daí tentando entender, assim, né, as relações, porque ao mesmo tempo faz algum sentido, seria isso. Seria chegar nas pistas contextuais, né, daquele aprendizado, pra que a intervenção ela parece ser muito mais bem sucedida quando a gente faz isso, porque daí a gente consegue generalizar muito mais, né? Ao invés de focar numa regra pra uma situação, se tu chega em uma regra que leva a todas aquelas outras, enfim, o aprendizado que a pessoa estabeleceu em algum momento, a capacidade dela de generalizar aquilo pra muitos contextos, né, que não só aqui do ABC é muito maior. E toda aquela questão, né, de análise molar molecular, acho que entra aí também a importância das duas. Isso é muito interessante. O esquema é a hierarquia mais fundamental pra outras crenças. O Fabio falou isso ontem até, né, ontem ou de ontem ele falou isso. Que pensar numa hierarquia de discussões do self é a crença central. Uma hierarquia principal de discussões do self é a crença central. Que daí a gente tem, e é muito... Legal, porque nesses frames eu acho muito legal essa ideia e pensar também essa... Eu acho que o mais legal dessas molduras é pensar a pista contextual delas. Isso que eu acho que é uma coisa difícil de pegar às vezes, né. Principalmente pra Deídica. A Deídica me confunde muito ainda. Deídica, o... Eu achei interessante, não sei se foi nesse capítulo ou se foi no outro livro que eu tava lendo, porque eu tô confundindo tudo agora na minha cabeça. A Conversation, que é outra mamute lá, né? Que todas as molduras, elas vêm da coordenação, né? Tipo, quando tu faz uma coordenação e tu extingue essa coordenação, tenta fazer a coordenação e ela é fracassada, vira uma distinção. Puta, se... Tu diz, isso é isso. Tipo, não é. Tipo, isso não é isso. Aí tu entra na ideia principal da ACT, do porquê que não vale a pena tentar bloquear os pensamentos automáticos, os pensamentos que vêm, assim, as ideias ou evitar a experiência. Porque no momento que tu tá evitando a experiência, tentando fazer distinção, oposição, afastando, tu tá com coordenação ali presente. De novo, que a resta distraída um pouco. Só pra entender melhor essa... Não, é porque no momento que a ACT traz, acho que um dos principais... As primeiras vezes que eu ouvi falar de ACT, sempre vem aquela metáfora de que... A ideia e a metáfora de que tu não pode afastar os pensamentos negativos, as emoções negativas. porque quando tu tenta fazer isso, ela tá ali presente. Né? Isso tudo é... Essa forma de falar é uma metáfora. Mas pensando em termos mais de GRI e da RFT, é exatamente essa ideia de que quando tu tem a coordenação como moldura principal, tu vai... Qualquer outra oposição... Qualquer outra frame que tu vai fazer, inclusive de oposição, tipo, não posso pensar nisso, tenho que afastar isso. Eu tenho que pensar o oposto daquilo, digamos. Tu tá com a coordenação junto ali também. Tu tá puxando... Por causa da coordenação, tu tá puxando também o estímulo, que seria o estímulo que tu tá evitando. E, de certa forma, tu pode também estar trazendo a função desse estímulo, muitas vezes. Entendi. Essa é uma visão mais da... Que, tipo, só agora que tá ficando claro pra mim, assim, essa... Aquilo que se falava no início da act, tipo, ah, não pense no bolo de chocolate. Não pense no bolo branco, né? É. Que amorzinho te mordendo. Ele me morde e lambe, ele é meio bordo. Ele é meio o quê? Meio bordo, agora ele tá me lamendo, daqui a pouco ele me morde de novo. Ele tem um selfie estável. É. Eu fiquei pensando, né, de alguém que não, realmente, não... Não estudou muito a RFT. A questão é de que, muitas vezes, a gente estabelece molduras... Deixa eu soltar aí. A gente estabelece... Ah, ele tá me atacando aqui. A gente estabelece molduras de... Comparação, né? Tu pode voltar na tabelinha aí, só pra eu não... Uhum. Comparação ao invés de distinção. Tipo assim, quando a gente pensa que uma coisa é melhor que outra ou isso é pior que aquilo, né? Pensando em relação às mulheres, assim mesmo, né? Tipo, ah, tal beleza, fulana é bonita, então eu sou mais feia que ela, né? E tentando relacionar se isso poderia ser trocado na aprendizagem por uma moldura de... De distinção, né? Fulana tem tão beleza, eu tenho outra. Tô tentando pensar... Pensar nisso, assim, né? E como poderia ser feito esse processo, assim, tal. Eu acho que o Mindfulness tenta trabalhar muito isso quando ele vai pegar a parte da descrição, né? Porque tu tá trabalhando coordenação, tu tá vendo as coisas e tá descrevendo, né? Coordenação, no caso, contatos com... Quando tu faz um tato, tu tá fazendo coordenação, de certa forma. Tu tá tentando descrever eventos, características das coisas e... Distinção, entre decisão e posição, comparação, é exatamente isso. Tu conseguir... Tu não atribui, no caso, uma... É complicado falar disso porque, tipo, aí tá muito relacionado à função, né? Sim. A função que exerce é essa comparação ou posição. Eu acho que vou aproveitar essa oportunidade pra falar do... Do eu de Ítico, né? E... Se tem um minuto para falar do nosso senhor é o de Ítico. E quando tu tá fazendo esse status, tipo, usando o Mindfulness pra descrever eventos privados, tá descrevendo as tuas próprias relações, né? teus próprios quadros relacionais. Então, tu... Eu aqui e os quadros relacionais ali. Entende? Então, tipo, o quadro relacional ganha menos controle porque tu tá numa... Uma moldura de... Uma moldura de crítica com ele. Com o próprio quadro. Isso é super mentalista, né? Mas... Não, mas é... Ou tu tá deixando de responder a um... 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 Entrevador. Tá deixando de responder uma relação que gera funções adversivas do caso, né? Por exemplo, eu tenho uma coordenação que eu sou horrível. No momento que eu faço distinções... Pensando... Esse exemplo que tu falou é muito legal, assim. Pensando no Assist Mindfulness, assim. Vamos tentar ver a engenharia por trás disso. Pensando nos frames, assim. Tu pega um pensamento, uma ideia de... Ah, eu sou uma pessoa horrível, digamos, né? Quando tu começa a desmembrar todos os frames, toda a rede de relações envolvidas na... Eu sou uma pessoa horrível e que gera muitas funções aversivas, tu vai ter várias... Várias molduras de comparação, de oposição, de hierarquia, de ideídicas, de temporalidade, de... Vai ter... Um monte de coisa ali no meio. E no momento que tu, digamos assim, tu como... Vai ficar muito bizarro isso, mas... Tu olhando pra essa rede de relações, tu tá começando a fazer uma distinção em vez de coordenação com essa rede de relações. porque tu consegue observar que são pensamentos, coisas e... São momentos da vida, são... comparações. Sim. E essa é a diferença do self coordenado, self como processo, self como contexto, né? O self-processo é essa distinção, né? O momento que tu consegue fazer um eudeítico hierárquico, é o que eles chamam do mais evoluído do ser humano, que é o eudeítico hierárquico, tu consegue dizer, tipo, não, essas coisas são parte do meu comportamento. Eu gostei dessa terminologia do fazer um eudeítico hierárquico. é o eudeítico hierárquico, é o termo que está no Eleclinical Handbook lá. Sim. Meio que... Até acho que tem um capítulo do Thorne aqui. Sim, acho que sim, deve ter. Sim, tem. Parece assim, parece assim, pelo que vocês estão falando, primeiro tu faz um eu diferente de, né? Tipo, pensamentos e isso, no Mindfulness, ao mesmo tempo que daí eu aqui, ele ali, no caso pensamentos, emoções, né? Mas, é, isso dentro de, né, tudo aquilo que eu sou e que faz parte de mim também, né? Daí seria uma coisa hierárquica, né? O que que eu acho interessante de, de pensar em usar, digamos, que nem o que eu falei agora do exemplo de tu olhar pra rede de relações e fazer a discussão da rede de relações. Porque, normalmente na clínica, quando tu vai conversar, ah, mas por que que tu se acha que é um fracasso? Por que tal coisa? Por que tal coisa? Por que tal coisa? Por que tal coisa? A pessoa te dá uma lista, ela te dá um... Todas as coordenações. É enorme. É, de todas as coordenações, de todas as molduras que ela tem relacionadas àquela coisa. como é que tu vai escolher? Como é que tu vai escolher com qual vai trabalhar? Qual que é mais importante? Até tu descobrir qual é o mais importante, já foi três, quatro sessões. Porque daí tu tem que... Tá, o que aconteceu em tal momento? O que aconteceu em tal momento? Como é que tu se sentiu? Sentiu mais isso ou aquilo? Quando? Quando? Tal, 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 tal. Tipo, aí tu vai uma abordagem, tu vai pegando pedacinho por pedacinho e por isso que eu acho muito útil essa questão da act trazer do distanciamento do self como o contexto. Porque em vez de tu estar trabalhando pra quebrar cada uma das molduras ali estabelecidas do cliente, tu vai estar trabalhando exatamente com o cliente olhar pras molduras dele e ver que, porra, isso sou eu falando. Isso, tipo, isso não sou eu. Ele vai romper com aquela... É isso teoricamente. na prática. Sim, na verdade, na prática é a pessoa observando a pessoa se comportando. Isso que diferencia da pessoa estar conceitualizada, que é o self. O mais primitivo ali, tipo, eu faço essas coisas porque sim. Eu sou assim. Porque sim. Não sei por que que eu faço essas coisas. E aí, tipo, quando tu vê que tu e teus comportamentos são... Claro, isso em termos de descrição verbal. Não que a pessoa vai se dissociar dos seus comportamentos. Mas em termos de descrição verbal tu consegue descrever teus comportamentos e tu já consegue diferenciar o self. Eu fiquei pensando agora uma coisa, mas eu acho que é outro parênteses muito grande, mas me veio essa ideia na cabeça agora que é tipo, imagina se à medida que a nossa sociedade avança ao longo do tempo, a nossa linguagem também fica mais aprimorada e fica mais complexa. Isso é o que acontece, né? A linguagem fica viva e tudo. Imagina se isso... Será que isso não tem uma relação com o aumento do sofrimento psicológico na atualidade? É isso que eu fico pensando, sabe? Tinha o sentido de que quanto mais... Esse é o tema do meu TCC da especialização. Não use isso. Boa! Eu tenho... Tu já viu aquele livro de depressão do... Tem um livro do Jean de depressão e modernidade. Eu peguei algumas coisas dele. É bem legal. Eu te mando... Eu tenho no Drive, te mando ele. Muito bom. Bom, mas vamos adiante porque... Eu acho interessante porque a linguagem mentalista coloca entes metafísicos como atuantes do comportamento, entes iniciadores do comportamento. Agora voltando lá para o behaviorismo. Coloca entes iniciadores do comportamento e tu perde completamente o controle do comportamento. Tu sabe descrever o que está acontecendo, tu não sabe controlar o que está acontecendo, então tu não vai conseguir... Sim. E aí tu não vai conseguir ter um comportamento inteligente de se adaptar ao ambiente. tu não pode descrever o que está acontecendo. Enfim. Sim, é por isso que se treina análise funcional, né? Análise funcional é vida. É. Bom, aí eu trouxe um exemplo que eu acho muito legal. qual vocês acham que é a certa? Eu e você ficou ansiosa. Ficou tipo uma lâmpada queimada, cara. É. Tinha um que era muito mais zoado, tinha um que era zoado e que não tinha a resposta certa, assim. Tinha um que eles colocavam mais uma informação ali que não tinha como acertar, não estava dentro das alternativas, assim. Se a filha de Tereza é filha da minha filha, né? O que que eu sou de Tereza? Mãe? Não. A filha de Tereza é filha da minha filha. É, acho que sim. Mas sim, tu não traz a resposta certa. Tu fala, acho que sim. ele deu esse desafio e não sabia a resposta. É porque tem uma outra, tem uma outra que era, é que o desafio não era pra responder, era pra pensar nas relações, não tinha pensamento. Não, assim, é. Tem uma outra que eu vi que não tinha uma resposta, eles tinham as mesmas alternativas, só que daí era, se a filha de Tereza, a filha de Tereza é filha da mãe da minha filha. Eu não vou pensar. Já falou que não tem resposta. Domingo de manhã, né? Domingo de manhã, pois é. Bom, aí eles começam a falar da questão das origens desse responder relacionado ao arbitrário, né? Que eles são aprendidos através de muitas exposições de linguagem, com cuidadores e outros membros, acho que um pouco a gente já falou um pouco isso agora, né? Eu achei legal porque a gente foi discutindo algumas coisas que já estão vão perpassar tudo o que eu fui montando, mas ok. O primeiro padrão, então, é entre nomes e objetos, né? Aqui eu coloquei, ah, acho que eu não botei a legendinha, mas a ideia é que aqui, por exemplo, poderia ser gato, né? O bichinho bonitinho, gato, gato. E aqui, o preto seria a relação treinada e aqui poderia ser a relação derivada, porque no momento em que tu treina ah, isso é tal coisa, em algum momento tu vai também derivar essa relação de que tal coisa é outra coisa. Só não ficou bem claro pra mim se se precisa ter o treino inicial precisa ser desenvolvido nessas duas direções pra depois começar a ser derivado ou se essa derivação já ocorre desde a... Isso é uma coisa que pra mim não ficou bem claro, eu acho que eles... Não sei se eles abordam tanto no capítulo isso, acho que eles não... Na verdade, isso é equivalência de funções, né? Palavra gato inicia as mesmas respostas que o gato. Sim. E, claro, isso é tipo a base do que vai acontecer depois, tipo, equivale funções com funções, aí tu associar gato com, sei lá, leite. Sim, também. Tu associar gato com leite, gato com leite, quando tu pensa leite, vai lembrar lá do primeiro... Do gato. Da palavra gato. Que aí é o... O relacional. É, não, é que eu fiquei pensando a primeira derivação, se ela ocorre naturalmente ou se ela é treinada. É isso que eu fiquei pensando. Em humanos ela é natural. Essa é... Mas não é uma outra coisa. Aí acabam trazendo essa informação. É cultural? Essa é a diferença entre humanos e animais, né? Tu... É meio bizarro de pensar isso, mas, tipo... Se tu falar pra um humano gato, ele vai, sei lá, imaginar gato como se tivesse o gato. Mas se tu falar pra um cachorro gato, ela treinar esse pareamento, não vai fazer tanta diferença. Tá. Não, sim. Desculpa. Esquece o que eu falei. Se tu treinar um cachorro, quando tu mostra, apresenta gato, a palavra gato. Diz gato. quando tu falar... Quando tu falar... A história tá assistindo sério aqui, tá chorando. Quando tu... Gato, ele vai responder como se tivesse gato. Mas quando tu... Quando um gato, ele não vai pensar na palavra gato. Sim. Essa é a questão. Mas... Treina esse pareamento gato e o gato. Palavra e o objeto, palavra e o objeto. E quando surge o objeto, surge a palavra, tu lembra do objeto, que nem os outros animais. Mas quando surge o objeto, tu lembra da palavra. Que é o mutual enteum. O mutual enteum. A implicação mútua, eu acho que é que eles traduziam. A implicação mútua. Bom. Aí eles trazem que tem alguns repertórios básicos que são necessários, no caso, pra desenvolver esses RRAs. R-A... R-R-A-A-S. Que é a precisar de discriminação... R-A-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R fazer discriminações condicionais de forma generalizada, responder de forma ecoica e também a questão de ter a atenção conjunta compartilhada, né? Essa atenção conjunta era um conceito que eu não passei muito, assim, ao longo da psicologia, assim, mas eu achei interessante a descrição dele. Acho que no livro eles não trazem tanto... eles não trazem uma descrição, se não me engano. Eles falam ali pra quê que isso é útil, mas eu fui atrás procurar é, mais ou menos, basicamente a ideia de um cuidador, a criança, eles estarem compartilhando a atenção sobre um objeto, os dois estarem focados no mesmo objeto, né? Mais ou menos essa ideia. O mesmo estímulo, no caso. É um negócio que no autismo, geralmente, está prejudicado. Exatamente. Por isso que... Por isso que prejudica aqui. Sim. Se precisa desenvolver, responder relacional... E essa relação é estabelecida através do treino verbal com cuidadores, né? Inicialmente, as de coordenação, elas são primeiro estabelecidas a partir de propriedades físicas, né? Isso maior que aquilo, isso mais forte que aquilo, no sentido de mais pressão, menos pressão, coisas do tipo mais água, menos água, pra depois conseguir estabelecer as relações arbitrárias do responder relacional arbitrariamente aplicável. Aí eu trouxe alguns exemplos que eu acho bem legal. Eu sempre gosto de trazer esses exemplos na... Aham. A gente, na mídia, ao longo de vários e vários anos, a gente teve essa relação treinada de que o PT é igual à corrupção. O PT é corrupto, parará, parará. E a corrupção, por si só, tem uma... uma função aversiva, né? Tipo, a gente tá sendo roubado, que merda, eles querem se destruir, né? Eles estão prejudicando o nosso país, roubando o dinheiro da gente, que absurdo. E ao mesmo tempo que se treina essa relação de que o PT é corrupto e tá fazendo isso, essa relação de corrupção também é estabelecida para o PT. Você tem que pensar em... Ah, um partido corrupto, PT. Essa derivação acontece e não só a derivação do responder verbal, mas o responder emocional também. Quando alguém fica tão bravo com a corrupção, fica bravo também com o PT, nesse caso, né? Eu acho muito legal isso porque isso explica... Lula livre. Hã? Cheguei na reunião de família e falei Lula livre. É, fala Lula livre, exato. Com o dentes das pessoas. Cara, eu tenho uma história que... muito engraçada que teve uma situação, uma saída que eu dei com umas amigas, assim, e daí tinha uma pessoa junto, e daí a pessoa caiu, se machucou, e daí tem umas pessoas na rua que ajudaram, né? E daí, tipo, a pessoa, depois que a gente foi dar tchau, assim, tipo, ah, obrigado por ajudar, não sei o que lá, tchau, né? Aí, uma das pessoas que ajudaram, assim, falou, ah, esse aí tchau, Lula livre, né? E daí a pessoa que recebeu a ajuda, que não era uma pessoa próxima, eu preciso falar isso porque era uma pessoa que tava ali no momento, mas não era próxima do rolê, do grupo de... Ela mandou a pessoa se fuder, tipo, eu fiquei... Como assim, a pessoa acabou de te ajudar a te juntar na sarjeta, literalmente, tu fala isso porque, tipo, nossa, nossa. Sim. Por causa das molduras. Muito louco. Hã? Por causa das molduras. Por causa das molduras. E, aí a gente tem também, quando a gente começa a falar de implicação combinatória, combinatório entertainment, que eles chamam, a gente começa a falar não só de uma relação entre dois estímulos, mas a gente fala em um frame já, uma moldura. É isso que é uma coisa que pra mim eu tô meio confuso, assim. No final tem uma partidinha sobre isso, mas ainda fica meio confuso pra mim o quanto que é diferente, assim, essa questão da entre dois estímulos e três estímulos ou mais, né? Eu acho interessante porque tem essas relações de oposição, elas estão muito associadas com as relações de coordenação. Aquele negócio de, tipo, tá todas as relações vindo da coordenação. É isso aí, tipo, tem uma coisa que é aversiva, a coisa que não é essa coisa, vai ter menos, vai ser menos aversiva. Tipo, se tem uma distinção, seria o outro partido, já tem uma moda de oposição. E não foi treinado, tipo, sei lá, Bolsonaro nunca foi associado com coisas positivas. Não sei pra, sei lá. Exato, exato. E aí, por derivação, as pessoas foram votar porque não é o PT. Exato. É isso que eu fico indignado. Porque daí, torna uma relação de oposição, em vez de gerar função aversiva de corrupção, fica associado a uma moldura, uma função apetitiva ou, pelo menos, menos aversiva. Né? Bom, e, tipo, o PT foi por uma relação derivada, né, associada à corrupção. só que parece que se tornou mais aversivo do que a oposição. Não, mas aí que tá. O PT foi treinado, aí que tá a questão. O PT foi treinado. A tática foi treinado, mas o aversivo, assim, o original seria a corrupção, né? Mas aí parece que o PT se tornou mais aversivo porque parece que as pessoas não se importam com a oposição, não se importam mais com o PT. não é que não se importem, mas parece que se importam mais com o fato do PT do que com o fato de ter corrupção. Né? Porque daí tem um monte de dificultiva em torno disso. Eu tô falando, assim, meio sem organizar muito, mas me ajudam a dar em termos de... Não, mas é essa ideia, assim, é essa ideia e é bem interessante isso porque tu vai ver nas mídias, tu vai ter, sei lá, desde a... desde quando teve aquela manifestação lá, desde que começou a sair notícias de... Ah, de que dá leva a jato, do Mensalão, ah, partido do PT relacionado à corrupção, do Mensalão, e tal, e tal, e tal. Tem isso há uma série de anos, tem um treino de coordenação com corrupção muito bem estabelecido, muito bem estabelecido. E quem não tem... Quem acaba não fazendo essa distinção, né, do que que tá relacionado com isso, compra totalmente a função, né? A função aversiva da corrupção passa pro PT. Sim. Sim. E de qualquer outro partido... Tanto faz as estatísticas, os dados científicos, né? Isso é marketing. Isso é marketing? Tu trabalha não com... Associa, 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 pra pessoa... Exato. Responder de acordo. E isso que eu acho uma coisa muito legal da... Que o Skinner já falava. Que... Eu não lembro se ele falava com essas palavras, mas eu acabo pensando dessa forma, assim. Do quanto que é irresponsável dos seres humanos, e também eu acho dos analistas do comportamento, assim. No sentido de... Eu não digo dos comportamentos, porque os analistas do comportamento acabam pensando e agindo dessa forma, mas... De negar uma ideia de... Negar a ideia de controle do que o nosso comportamento é controlado por variáveis do ambiente. Porque... Tu abre espaço pra que outras áreas façam isso livremente, sem nenhuma regulação e sem nenhuma outra forma de contracontrole dessa... Desse controle exercido pro mal que a gente tem aí de várias áreas do marketing, de... das políticas, da própria polícia, de todo o Estado e... Sim. A gente falou disso semana passada, Pim. Hã? Semana passada estávamos falando disso. É verdade. Vocês começaram a falar e eu lembrei que o tema era sobre isso. Deve sido bem legal. Vou assistir depois. Assista depois. Ah, eu tenho que assistir também depois da semana passada. Só uma coisa. daí daria pra gente tentar analisar, né? Por que que... Qual é a função pra sociedade de... assim, de PT, se manter como se fosse um avessivo maior, né? Que incomoda mais, enfim, do que a própria corrupção, né? E aí, enfim, vai pra gente viajar bastante, assim, mas o fato de que é algo mais concreto, né? Tipo, assim, tem uma cara, é o PT, assim, né? E... O quanto que é adivinha, né? Um reforçador negativo exatamente... Tu... Tu odiar, né? Um grupo, enfim. Enquanto que o problema é de estar solto. Algo que é muito complexo de tu fazer algo a respeito, né? De conseguir mudar. É por isso, sério. Eu tô... Eu tô borbulhando, assim, com a ideia de... Eu acho que, na minha opinião, a análise desse comportamento tinha que entrar muito mais na política. Eu acho que falta muito... Esse ano passado eu falei de um artigo que eu li esses anos aí. É. Eu acho que foi até ano passado. Por que que ainda não estamos salvando o mundo? É? É. Por que que ainda não estamos salvando o mundo? De política, tu diz? Correstei com o behaviorismo radical. Sim. A gente tem todas as suas ferramentas pra ajudar a sociedade. É que, tipo, a gente tem castelado, né? Sim, tipo, pensa... O IRAP... Eu achei legal porque o... O Barnes Holmes falou que o IRAP não serviria mais como uma medida... Ele não recomenda analisar como medida de cognição implícita ou de... Como é que é o nome? O IAT é medida implícita de... Ah, não lembro agora, mas como medida implícita, né? De cognição implícita, algo assim. De viés. E ele seria exatamente pra ver essas relações que a RFD se propõe. E treinamento de relações que a RFD se propõe. Imagina o quão rico que não seria ter mais trabalhos, por exemplo, com o IRAP e política, por exemplo. Que nem o da Tasta. O mestrado da Tasta foi uma coisa fantástica ter visto o que ela fez, assim, de analisar do IRAP o racismo. Foi fantástico aquilo. Tem que ser muito corajoso pra fazer isso. Hã? Tem que ter muita coragem pra fazer essas coisas. Sim. Não sei se seja na BPMC, mas tá tendo foco bastante nisso ultimamente, né? E tá aí tem o encontro de estudantes da BPMC, que a ideia é como a análise de comportamento pode mudar o mundo. Espero que seja legal, que não seja só, tipo, né? Espero que... Porque é pra apresentarem, né? Projetos e tal, então. E tem uns dois minicursos, assim, sobre análise de comportamento e psicologia social e aplicações de princípios experimentais na sociedade. Eu acho que deve estar acontecendo até mais coisas sobre isso lá pra cima, assim, tipo, Nordeste e tal, Norte também, Belém é forte. Porque aqui no Sul a gente tá abrindo, né? Tipo assim, abrindo o mato, assim, da análise de comportamento, né? Então, até essa parte social, geralmente, a gente acaba não priorizando porque, primeiramente, a análise de comportamento quer se sustentar, né? Ganhar dinheiro. Mas eu acho que à medida que for crescendo e a gente conseguindo também em paralelo, né? Se articular enquanto grupo e tá na sociedade, tá fazendo trabalho, assim, realmente pra mudar a sociedade. Acho que muita coisa legal pode acontecer. Sua própria ideia de divulgação, né? Científica do revivirismo radical se for pra frente. Acho que muito legal, assim. Eu acho que não só divulgação científica, mas até que a ideia que o gato tinha é de trazer pra trazer nada de comportamento pra uma linguagem mais entendível pro público geral, assim. Acho que legal, né? Que entra divulgação científica também pro público leigo, né? Sim. Sim. É. Fiquei pensando ao mesmo tempo. Tem alguém que fica um barulho de prato aí. Ai, não. É. Obrigado. Fazendo omelete ali, tipo, macros e ovos. Perdi o elinho de assassino. Toca ficha aí. O que foi? Era comigo? Não, eu perdi a linha de assassino. Ah, desculpa. Tá. Eu tava falando aqui que o Leo tá fazendo uma torta de bolacha daí eu nem me diguei. Ah, então pode fazer barulho aí. Não. Se for dividir com a gente depois mais tarde, daí pode. Sim. Tá, lembrei o que eu ia falar. A gente tá, o pessoal aí do Behavior tá fazendo um curso de imersão do Stephen Reis e no início ele falou, tipo, a gente tá dividindo com 20 pessoas o curso. Dólares são caros. É, foi bizarra a introdução do curso porque o Stephen Reis falou assim, tá, a gente tá trabalhando com muitas terapias baseadas em evidência e tudo é muito legal, estamos desenvolvendo ciência psicológica, mas a sociedade tá piorando. Em termos de saúde mental, a gente tá falhando como cientistas, né. E aí ele falou assim, tipo, eu fiz a ACT com a letra A pra aparecer no topo dos protocolos das pessoas virem estudar behaviorismo radical. Literalmente, tipo, ele pegou as coisas que mais tinham evidência, juntou tudo numa terapia e colocou na letra A e, tipo, ele sabia que, tipo, por meio do capitalismo ele conseguiria expandir isso pro resto do mundo. Claro, ele foi, de certa forma, perverso, porque ele tá ganhando muito dinheiro com isso. Mas, ao mesmo tempo, ele tá, tipo, a CBN é uma associação super autogerida, tem outras coisas muito comunistinhas na Unidade Behaviorista Radical. E, se não fosse pela ACT, estaria meio morta. Tinha um negócio que abriu portas pra sociedade, então. Isso que eu acho muito interessante, assim, no sentido, eu não acho que foi perverso, porque aí entra aquelas nossas molduras, né, tipo, de pensar que a gente buscar ser capitalista, buscar dinheiro, é uma coisa perversa. Não, a gente tem que buscar dinheiro. É engraçado porque teve uma mesa na ICBS que era sobre, eu fui assistir uma que era sobre ICBS e educação. Não lembro se chegava a CFT ou ACT, acho que era mais ICBS e educação. E eu fiz uma pergunta como é que a gente chega nos contextos que não tem dinheiro deles, conseguindo dinheiro. Conseguindo dinheiro. Sim. como é que tu vai conseguir um financiamento público, por exemplo, se tu não é uma empresa grande, tu não é uma pessoa pública. Aí que entra a questão, porque eu acho muito legal isso, fazer um paralelo de coordenação com o comportamento clínico depressivo, de ruminativo. Tipo, se nós como sociedade, como, digamos, como grupo, como grupo de pessoas, etc, trabalhar na questão da ruminação, tipo, de, ah, o país deveria ser melhor, o país não tem oportunidades, que é uma coisa que nós brasileiros fazemos pra caramba isso, né? A gente tem uma cultura muito forte de ruminação social. A gente poderia estar se mexendo e fazendo, mudando o mundo. Aí entra a questão, sabe? até a gente não believe, né? Rolou aquela última discurso, mas sobre o fato dele que a gente compartilha muita coisa ali, crítica sobre coaches e essas coisas alternativas, mas que daí não dá pra cair no mentalismo, né? De que, ah, esse é o problema do mundo e tal, e aí que idiotas, né? Sem analisar o contexto e a função disso, né? E como a gente pode se inserir nesse contexto pra mudar, né? Senão fica só realmente uma coisa dominativa. Sim, porque a questão de fazer uma análise funcional do que tá acontecendo, ah, entender teoricamente aquilo, beleza. Entender toda a questão social, beleza, mas tá, onde é que a gente vai atuar? A gente vai começar a atuar, a gente vai fazer a atuação e eu acho que esse ponto, acho que o Reis foi muito interessante nisso, porque cara, o modelo que ele propôs, ainda mais que na TCC tava lá no topo das coisas ali, a gente teve muita coragem pra propor tudo aquilo. A própria RFT também, imagina? Daí, Pierre, só uma pergunta, né? Tu que já foi mais assim. Alguém me comentou, não lembro quem foi a pessoa que, tipo, muita gente tá ali na CBS sem saber nada assim ou sem, sei lá, ter uma relação com o behaviorismo radical. E aí eu fico me perguntando se é porque é um processo ou se meio que no meio do caminho o Reis meio que perdeu um pouco essa proposta dele que era levar o behaviorismo radical, sabe? De certa forma. É interessante isso porque isso foi muito discutido em várias mesas da CBS. Eu lembro que teve uma que a Ivone falou, inclusive, Ivone Barnes-Homes falou que que tem várias pessoas que estão sendo treinadas e não sabem, tipo, sabem entender a ACT, usar a ACT, mas não sabem por que que se faz aquilo na ACT, de onde que vem a ACT, que seria, no caso, o princípio da análise funcional. Análise funcional verbal, análise funcional tudo mais que a RFT propõe, que a análise comportamento propõe. Teve muita discussão sobre isso, assim, na CBS, né? E eu acho interessante porque o que eu percebo, assim, numa perspectiva maior, lendo alguns livros e também vendo um pouco esses movimentos, assim, da CBS, é um movimento que saiu da análise comportamento, se montando ali como ACT, FAP, um pouquinho de DBT também junto, que agora foi se separando também um pouco. Não teve quase nada, nada de DBT no CBS, né? Teve uma coisa só de R.O. DBT, mas eles estão realmente se separando filosoficamente e epistemologicamente do behaviorismo clássico, do behaviorismo radical, né? Isso veio, não lembro qual livro que eu li isso, mas no entendimento de que o Skinner não deixava muito explícito e também era muito técnico, assim, tipo, técnico no sentido de, ah, eu não sei a palavra certa pra isso, mas, no sentido meio de limitar, assim, o que tu acaba fazendo, sabe, quando há esse comportamento. E, com certeza, o Reis, ele fez isso, juntou o pessoal do CC também, chamou de terapia cognitiva de terceira onda exatamente pra chamar mais gente pra ganhar dinheiro marqueteiro total, assim, exatamente pra financiar um movimento que ele acreditava que tinha uma base e o que eu vejo agora, eu acho que, até o Fabio tava falando isso ontem, né, que acho que também eu vejo que mudou muito também a forma dele dar aula, porque antes ele falava de act, e agora ele fala que não, hoje eu acho que eu faço terapia de modificação do comportamento, né, análise clínica do comportamento. eu tô vendo muito uma tendência desse BS de largar esses modelos separados e começar a trabalhar com um modelo mais uniforme, assim, né, do que que é terapia contextual, do que que é ciência contextual, né. E por isso que eu tô trazendo... Um dos objetivos de separar bem o radical de contextualismo funcional, eu acho que dá mais flexibilidade, a gente vai ter três linhas de trabalho, né, precisamos escolher profundidade, pode trabalhar praticamente com qualquer coisa, mas tipo, sei lá, tu não vai ser onipresente ou inciente ou hipotente ao mesmo tempo, tem que perder alguma coisa pra conseguir chegar no objetivo, tá? Sim. Pragmatismo. Escolha tem uma perda, exato. Pragmatismo funcional, fazer escolha tem uma perda. Por um lado, eu acho meio complicado, assim, porque não tem, pra ser sincero, eu não vejo muita evidência dos caminhos, por isso que a RFT tá tomando de algum lado, tem outro lado que sim, tem muita coisa que eles estão construindo, uma validação muito boa, muito importante, mas depois de ver aquele negócio dos bodies homes, desse modelo multidimensional que a gente vai falar daqui a pouquinho, eu acho que falta ainda mais coisa, assim, pra fundamentar isso, assim. Mas eu tô vendo um caminho legal, assim, é um caminho que eu acho bem interessante, assim. Eu, pra mim, eu acho bem interessante se começasse já a surgir o termo de psicoterapia contextual e não terapia contextual. Sempre digo pros meus pacientes que eu faço terapia comportamental. Ah, terapia comportamental, ou TAC. Eu faço motivação comportamental, ACT, e tudo vem do mesmo lugar. Eu tava falando isso pro Fabião, a gente tava conversando com o Fabião ontem, sobre isso, que a TAC no Brasil, ela engloba tudo a ICBS, se for pra avançar. A única diferença que eu vejo é que até... Hã? Eu acho muito mais o TAC do que qualquer outra coisa, mas... Sim. Só que qual que é o problema que eu vejo nisso? É um... Eu... Acho que a Denise comentou isso também em aula, né? Uma colega... Que realmente... Ela é vice-presidente da BPMC. Hã? Vice-presidente da BPMC. É, vice-presidente da BPMC, que tá na turma do colega do gato na turma. E... Que realmente, ela quando chegou não tava muito aberta a tudo que tá acontecendo ali, exatamente pelo treinamento da... Que a TAC proporcionava, que a comunidade comportamental do Brasil proporcionava, né? Que essa coisa é mais analisar, 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 e... Mais funcional é vida. Mais funcional, é. A conversão do... Acho que a gente deu uma desviada, mas... Já que a gente tava assunto... Desviada leve, assim. Tava conversando com um livro sobre isso, né? E que na TAC tem pessoas tão radicais, radical no sentido de ortodoxos, na verdade, quanto na psicanálise, assim, né? Então, que inclusive, né, no TCC da Lu e no grupo da Jana e tal, estão trabalhando ali com o desenvolvimento de protótipos, né? Pra TAC, pra FAP, e de terem pessoas que são contra, né? Da própria área, assim, né? Que não são favoráveis ao desenvolvimento de protótipos, porque é N igual a 1, né? Então, acho que a TAC traz toda uma ideia muito legal, mas o problema é realmente o quanto que vai conseguir caminhar pra desenvolvimento de mais evidências, né? Parece que tá muito trancado, assim, nesse sentido. E as contextuales trazem toda essa bagagem muito maior. Até, claro, tem um contexto ali americano que favorece muito mais a pesquisa. Sim. Mas é legal isso porque se tu for pra olhar os livros de TAC, os clínicos, os livros clínicos de TAC, por exemplo, a Ana Karina, aquele do... Como é que é o nome do... Do Hélio? Não, não. Do Hélio, não. Outro, aquele da... Nicodemos. Tu vai ver ali vários capítulos falando de arte, falando de FAP, falando de várias coisas ali, né? Eles estão de TAC e tem um movimento muito grande de trazer a contextual pra dentro. Então, isso já tá acontecendo. Só que tem realmente essa divisão, né? Quem quer se manter os princípios comportamentais de Skinner e quem quer pensar uma coisa diferente, né? E eu recomendo muito olhar pro pessoal que tá assistindo esse vídeo depois, olhar os vídeos das jornadas do Ibaki. Sim. Então, tipo, são, tipo, sei lá, 20 palestras sobre temas diversos e eles fazem essa leitura analítico-funcional, mas quase todos os terapêuticos já fazem coisas de abordagem, fazem abertura pra termos meio, né? E aí que tá uma coisa interessante, porque quando o Reis, acho que isso é uma coisa interessante, até que entra na questão que o Yasmin trouxe de ir na ICBS, o pessoal tá debatendo muito essa questão de não saber análise funcional pra trabalhar com a ActiveUp e a DBT. Espera que eu perdi um pouco o ponto que eu ia chegar, era que... Ah, eu esqueci o que eu ia falar agora. Vamos retomar. Vamos retomar, vamos retomar, vamos retomar, a gente tá... A gente foi pra Capão, a gente foi pra Capão e voltou agora, né? Sim. Bom, aí as propriedades da... Aqui as propriedades principais, que é a implicação mútua, a combinatória, a transformação de funções, né? Eu acho interessante que eles citam um artigo, assim, não explicam tanto, mas citam um artigo, né? Em que eles fizeram esse teste de comparação. Se eu não me engano, tinha um estímulo B que era comparado a um estímulo que era arbitrariamente... Arbitrariamente descrito como menor, que era o A, e um C que era descrito como maior, era... Era descrito, não, era relacionado como maior, né? Um frame de comparação. E eles acharam que... Para eles, um dado, pelo que eles falaram, foi uma coisa surpreendente, que... O estímulo B era o estímulo condicionado de choque, né? Ele foi um estímulo lá, arbitrário, que foi... Foi estabelecida a relação entre A, B, C, né? A, B maior que A, e C maior que B. E depois, no B, eles fizeram um condicionamento com choque, né? Um pareamento com choque. As pessoas responderam menos ao A, o que é esperado, né? Pensando até nos termos comportamentais, assim, a equivalência de estímulo é esperado. Que um... Um estímulo pareado, um estímulo que seja equivalente, ele cia a resposta, talvez um pouco menos. Só que a questão que eu achei interessante de pessoas disseram que o estímulo C, ele trouxe uma resposta maior. Uma resposta fisiológica, uma motivação fisiológica maior. Sim, o choque era o mesmo. Hã? O choque era o mesmo pra A, B e C. Não, não tinha choque. Não tinha choque. Aí que tá. O choque era só no B. O choque era só no B. E as pessoas respondiam ao A e o C depois. Isso é muito interessante, porque mesmo sem choque, o C, ele evocava mais a resposta por causa da coordenação, pra coordenação não, por causa da relação de comparação, né? E faz sentido isso com esse exemplo que tu deu do PT, né? Ah, sim. E daí entra a questão das pistas contextuais, né? E também são outra propriedade interessante que é... Isso aqui é uma coisa que eu ainda tô meio confuso ainda, não tá bem esclarecido pra mim essas ideias, assim. Mas a ideia é de que tem pistas contextuais que são relacionadas à relação, quer dizer, pistas relacionais que descrevem a relação, o tipo de relação estabelecida, né? E tem pistas contextuais que estabelecem a função. Por exemplo, essas pistas contextuais do C-REL seria, por exemplo, ah, o PT é corrupto, digamos, né? Daí seria uma pista de tipo de relação, de coordenação. E a função seria, por exemplo, ah, qual partido que eu vou votar pro Brasil não ser roubado? Então, a função aversiva, nesse caso, vai ser do PT, por causa dessa pista contextual de país não ser roubado, qual país eu vou votar pra não ser roubado, né? Acho que o exemplo que eles, que é no capítulo, é o, é super saliente, né? O saco de moedas de ouro. Sim. Deixa eu até ver aqui, né? Você lembra com a página que tá essa aí? Deixa eu ver aqui. Acho que o seguinte, a cabeça é tipo, um saco tem mais moedas de ouro que o outro, né? Então, tipo, essa é a pista que diz, tipo, esse maior que aquele. Uhum. Mas, tipo, qual dos sacos você gostaria de subir uma escada? Ah, tá. Sim. Então, tipo, essa é a pista funcional. Qual você gostaria de subir uma escada? É, porque a função vai ser ter maior valor e outra função ter maior ou menor peso pra poder correr. torna um mais reforçador. Sim. Aí eles trazem também alguns aspectos principais da linguagem, que é a referência, a generatividade da linguagem, a coerência e o segmento de regras. Na referência, eu acho bem interessante essa ideia porque eles trazem a questão da unidirecionalidade e da bidirecionalidade, né? Eles diferenciam essa questão. Eu acho que aí que é um ponto interessante pra pensar a ideia da justificativa que me vem que essa conceitualização de referência me parece que é mais ou menos um pouco o início de uma justificativa pra poder abandonar o paradigma operante e respondente. porque os animais eles vão responder de uma forma unidirecional. Por exemplo, tu tem um estímulo, tu tem um estímulo neutro, um estímulo incondicionado que ele cia-respostas, né? E daí o cachorro rola de saliva. Aí toda vez que é apresentado o estímulo neutro antes, e tem que ser antes, né? Eles dizem que tem que ser antes ou durante, né? Quando a gente vai ver os livros daquele clássico dos princípios básicos, eles falam que pode ser apresentado durante o coisa, mas depois parece que é menos efetivo pra fazer o pareamento ou não ocorre o pareamento. É estabelecido esse pareamento e isso pros animais funciona bem. Pra nós humanos também, de certa forma, seria essa ideia. Só que o problema é que quando se fala quando a gente aprende comportamento de relacionar estímulos a gente não precisa estar com aquele estímulo presente, não precisa ser antecedente ali na hora. Ele pode ser antecedente de um mês atrás, ele pode ser, toda uma história de vida pode ser, ou seja, a gente pode trazer o antecedente, o que seria o estímulo pareado antes ali. Não, antecedente, tô indo pra outro paradigma, pera. Acho que foi aquilo que eu falei da palavra objeto. Pode ser, eu acho. acho que sim. A direcionalidade é aquilo que os animais fazem, tipo, fala gato, gato, e começar a responder quando tu falar a palavra gato, mas começar a palavra gato quando tu apresenta um gato. Sim. Sim, porque eles vão responder... Uma coisa evoca a outra. Isso. Exatamente, uma coisa evoca a outra. Exatamente. Evoca uma resposta ali na hora. Só que, não, mas acho que aí que entra uma questão que é um pouco diferente nesse sentido. É porque nisso eles estão dando uma ênfase na relação estabelecida. Por exemplo, a unidirecionalidade é a ideia mais ou menos de que, por exemplo, o estímulo tem que estar antes, ou seja, é um paradigma de que os dois estímulos pareados, que vão ser pareados para iniciar a resposta, o neutro e o incondicionado, o neutro tem que estar antes ou durante. E já no caso da bidirecionalidade da linguagem, usando como referência, o estímulo pode estar depois. Eles dão um exemplo no livro, tipo, ah, por exemplo, se tu pega e dá um biscoito para um cachorro, e apertam um sininho ou falam biscoito e dá para o cachorro, em algum momento quando tu falar biscoito, o cachorro vai começar a salivar. Acho que eles dão esse exemplo, se não me engano, ou dão um exemplo parecido. A questão é, para uma criança que já desenvolveu relações verbais, tu pode dar para ela o biscoito e depois falar, ah, isso é um biscoito. E ela vai conseguir fazer essa mesma relação, no sentido de que quando for feito falar do biscoito, ela vai lembrar do biscoito, vai ter as funções do biscoito ali presentes. Acho que isso é um paradigma interessante, que eu gostei dessa ideia de referência. Permite que a gente nomeie as coisas. Exato. E daí eles trazem, por exemplo, aí eu pensei em alguns exemplos, tipo, eu sou um fracasso, e essa descrição de eu sou um fracasso, ela pode aumentar, ela pode ser muito mais descrita, muito mais reforçada, a partir de situações que, por exemplo, essa nomenclatura de eu sou um fracasso, a função de eu sou um fracasso, ela pode ser não só um produto, mas ela pode surgir essa nomeação a partir de lembranças de vários eventos que aconteceram ao longo da vida. Não sei se faz sentido. Pensando no paradigma anterior de que, por exemplo, eu coloquei esse negócio da Julinha porque eu achei engraçadinho, acho que ajudava a pensar também. Isso aqui é um videozinho, tem um videozinho de uma cachorra que pega, um cachorro, não sei, que pega a folha, porque ele viu humanos fazendo isso, pega a folha, leva lá e pá, e dá pra ganhar comida, né? Como se fosse dinheiro, a folha é como se fosse dinheiro. Ele simplesmente observou e tá imitando o comportamento e tá sendo reforçado por isso. Mas, quando a gente conta essa história, no caso, né? Se eu só mostrasse o vídeo e depois falasse a Julinha, olha a Julinha que bonitinha, compra a comida dela com folha de papel, folha de papel não, folha de árvore, tudo mais, folha de plantas, né? Depois, quando eu falasse da Julinha, ia evocar a função do vídeo. Por mais que eu tenha apresentado o estímulo neutro depois, essa ideia da referência numa propriedade de referência, aspectos de referência do responder relacional, isso que eu achei muito interessante. Porque no paradigma operante respondente, a referência que seria, no caso, o estímulo, referência do estímulo condicionado, o estímulo que tá ali adquirindo a função, é, o estímulo discriminativo poderia ser também, né? Não perdi um operante. Ele seria antes. Ele seria aprendido antes, né? que ajuda a explicar por que estímulos discriminativos podem ser reforçadores já. Podem o quê? Podem já ser reforçadores. sim, exato. Isso a gente vai entrar também na parte de coerência também, eu vou falar sobre isso. Aqui, por exemplo, por isso que, por exemplo, no estresse pós-traumático, quando revive o trauma, evoca, se cria também novas concentralizações a partir do trauma, por isso que é interessante também essas terapias de exposição. porque ao mesmo tempo que tu tá trabalhando não só a exposição, mas a própria depressão, assim, quando a gente traz coordenações muito negativas relacionadas a traumas, é possível que ele estabeleça também novas relações e também estabeleça novos estímulos neutros relacionados àquilo em função de histórias passadas, de funções de histórias passadas também. Então isso é uma coisa muito louca, assim, para pensar. Sim. Não necessariamente o que tá sendo evocado ali na sessão é o que tá sendo pareado com o estímulo novo, mas pode ser realmente a função da história passada. Amplia a rede relacional. Isso, amplia a rede relacional. E a generatividade, eu achei bem legal esse conceito também, né? Que é basicamente a ideia de que a gente pode criar relações de uma forma, criar linguagem, criar relações de uma forma muito absurda, assim, né? Aí, por exemplo, ah, sou fraco, sou fracasso, pior que tal fulano, e tipo, isso vai aumentando. Não necessariamente a gente vai aprendendo, a gente pode ir criando essas relações também, né? A partir do que a gente vai vendo, vai vivenciando, vai criando essas relações a partir da nossa experiência. E eu trouxe um negócio que eu achei interessante aqui, que eles trouxeram, que era literalmente um trecho do livro. Em outras palavras, a gente pode imaginar que a gente faz um contato com o mundo diretamente, sem a mediação das nossas molduras relacionais. Mas, de fato, tudo ao nosso redor é modificado por esse processo, pelo menos, alguma extensão dele. aí tu fica isso tem cheirinho do quê? Que é cognitivismo? Aham. Crenças, esquemas, pensamentos automáticos. Eu fiquei pensando quando eu li essa parte, tipo, quando tu chega numa exposição de arte abstrata, se tu já chega numa exposição de arte, tu já tá na moldura, tipo, coordenação com arte, mas, tipo, tu vê uma arte abstrata do nada, assim, tu começa a botar tuas molduras ali naquele, naquele, sei lá, uma pintura, tu já começa a olhar, tipo, ah, não, pinceladas, não sei o quê, isso me lembra tal coisa, sabe? Sim, e por isso é muito legal isso, porque, por isso que tem pessoas, eu não lembro de histórias, assim, não sei, pra ser sincero, nunca vi história real sobre isso, eu já vi mais, tipo, de filme, de zoeira, assim, mas, tipo, de pessoas, assim, que olham um quadro abstrato e começam a chorar, assim, sabe? Tipo, que lembram alguma coisa muito da história de vida da pessoa, eu fiquei pensando, uau. Na verdade, é, essa é a ideia da arte contemporânea, coisas que não são a arte, mas as coisas que a arte te evoca. A arte não é mais a expressão, coisa que tá ali, mas as reações que isso causa em ti. A Fê pode falar mais sobre isso, eu posso estar falando bobagem. A gente não tá te ouvindo, Fê. A gente não tá te ouvindo, Fê. Tão me ouvindo agora? Agora sim. Ah, tá. Sem fone, daí vocês conseguem me ouvir. Não, uma coisa que eu fiquei viajando quando eu li essa parte, assim, né, de, é um, é um termo meio nebuloso, assim, mas de representação, né, do mundo, assim. Tipo, se a gente pensa que, que, a nossa visão, ou seja, daquilo que é a realidade, né, tem um, um efeito da luz invertida dentro, né, da nossa retina e tal, e que, a nossa percepção de realidade é essa, essa projeção interna, que fazendo uma relação também com a linguagem, no sentido de que, a gente vai estabelecendo essas relações, e que a gente fica com, com esse mapa também da realidade verbal, assim, e aí, daqui a pouco, a gente não sabe mais se tá respondendo mesmo a experiência, e se é realmente possível ter total contato com a experiência a partir do momento que a gente passou por um aprendizado verbal, assim, até que ponto a gente consegue responder as contingências mesmo, se a gente responde aos nossos próprios aprendizados, assim, eu fiquei meio viajando, sabe, tipo, hum, essa ideia é como nós somos hoje em dia, né, tipo, tudo é verbal, tudo é verbal, não tem nada que tu não tenha criado relações, tipo, um objeto que tu nunca viu antes, tipo, sei lá, uma ferramenta bizarra de abstrata, tipo, tu vai começar a criar relações em cima disso, tipo, eu já criei agora pensando em arte abstrata, sabe, assim, não tem como ter um fato puro com a realidade, então, realismo vai ir por água abaixo, né, enquanto a gente conversa, fazendo exemplo, a gente tá criando, generando novas relações também, novas coordenações, novas oposições, e tudo. E isso é muito legal porque isso, de certa forma, explica o inconsciente coletivo do Jung, de certa forma. É, se a gente pensar em termos culturais, né? Termos culturais e também dessa questão de estímulos não arbitrários também serem a base para a aprendizagem de relações arbitrárias também, então. Explica porque todas as culturas têm muitas coisas em comum, porque... Uau, fiquei até arrepiado agora com essa ideia e isso. Tu vai mudar o tema do mestrado agora, vai ser uma leitura Jungiana sobre a RFT. Ah, dá um artigo aí, pelo menos. É, a leitura da RFT sobre Jung, né, mas... É. Mas eu trouxe alguns exemplos sobre essa questão da generatividade que eu acho bem legal, né? Deixa eu voltar aqui. saudade... Por que eu trouxe saudade? Porque saudade é uma palavra que a gente só tem na nossa língua, só no português sem saudade, como substantivo. Então, isso mostra muito uma generatividade cultural e, tipo, de algum momento em que as pessoas realmente precisaram funcionalmente criar uma palavra, um substantivo, para descrever a sensação de estar sentindo a falta de alguém, né? Isso é uma coisa muito legal da linguagem, né? Aí, trouxe aquele exemplinho aqui, aquela ideia da RFT. Precisamos de novas ideias para a RFT. E, paut selfie. Um baita exemplo de generatividade. Tipo, relações, tipo, eu preciso tirar uma foto, mas o meu braço não é tão longo. Aí, vamos resolver esse problema, vamos gerar soluções, criar relações e pá, tá aqui o paut selfie. Pá. Até o nome, né? O nome, principalmente? Algumas propriedades de estímulo eu ia pegar e pá, é isso aí. Pau de self. Por exemplo, se for para pensar, o nome do nosso país é isso também. Pau Brasil. Outro exemplo clássico de generatividade. Aí, confunde um pouco com o conceito de criatividade, né? Exato, exato, mas aí que tá. A criatividade seria uma propriedade das relações. A ideia de tu fazer... Talvez um termo mentalista desse tipo de relação. É, um termo mentalista desse tipo de relação. Aí, aquele que tu mandou. Eu amei isso, muito bom. aí a gente vai para a coerência, que é um... que eu acho muito legal. Que faz... Bem interessante, assim, que é basicamente a ideia do... Nossa história de aprendizagem, né? Por isso que eu peguei... Ao longo de toda a nossa história de criança, na escola, de reforçamento, o que é uma estrela, a gente tem imagem de uma estrela. Aí alguém fala, o sol é uma estrela? Como é que você fica? Como é que é só uma estrela? Não tem cinco pontos. Né? Ou seja, na comunidade verbal, né? Ao longo da nossa história de... A aprendizagem. E a parte também, né? Mas eles trazem aqui uma função também, a coerência, ela... Acaba trazendo uma função de humor. Essa piadinha aqui, né? Sabe alguma piada do pintinho caipira? Tipo... Agora, se for pensar... Por que que... Vamos. Tchau, 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 tchau. Aí dizem que essa quebra de coerência Ela serve pro humor É que nem o Fabiano me chamando ontem de Matheus Tipo, ah, o Matheus Deu uma travada aqui no internet Tu pode explicar de novo a coerência? Ah, tá, claro Nem que eu vi que tu ficou um pouco quieto ali Volto toda a coerência? Na verdade, só dar uma explicada Eu acho que Eu comecei a ouvir a partir da piada do Fabiano Do Fabiano ou da... Ah, tá, então tá Um aspecto do responder a relação ao arbitrário Seria a ideia da coerência Que é basicamente O quanto que uma relação Ela tá de acordo com o nosso histórico de aprendizagem Todas as relações que a gente estabeleceu ao longo da vida Quanto que a relação que a gente tá vendo ali Naquela frente, aquela contingência Ela tá de acordo com o que a gente aprendeu De relação ao longo da vida Aí eu tava dando exemplos de, por exemplo Ao longo de toda a nossa vida A gente aprende que estrela É essa coisinha bonitinha, amarela De cinco pontos Aí chega alguém pra ti e fala O sol é uma estrela Aí a criança fica Hã? Como assim só uma estrela? Não tem cinco pontos? Né? Daí entra a ideia de que A coerência Ela é construída verbalmente Na comunidade Aí eu trouxe Essa piadinha do A piada do pintinho caipira, né? Que daí a Fê explicou O porquê que seria uma piada O porquê que seria uma parte de humor E é mais ou menos a ideia De quebra de coerência, né? Porque é engraçado As piadas são engraçadas Porque elas quebram coerência Né? Por exemplo Que nem ontem No caso do Fabiano Eu trouxe, por exemplo O exemplo de ontem do Fabiano Que o Fabiano Me chamava de Matheus Tipo Eu não sou Matheus Isso não é coerente E como ele fez De uma forma intencional Era engraçado, né? Mas aí isso é uma coisa interessante Porque Quando Por que que a coerência É reforçada Na comunidade verbal? Porque quando a pessoa Não é coerente O que acontece? Punição Punição Asilo Asilo não é Hospício Taxada de louca Tu tá maluco? Ou ela faz sucesso E cria músicas como Eu vou ficar Trina Isso é uma ideia legal Assim, né? Tipo O quanto que a coerência também E uma coisa que eu trouxe Isso Que a coerência Ela ajuda muito Na questão De tu entender o mundo E na realização de problemas Porque Tu tem coerência Sobre eventos Não arbitrários Tu resolve muita coisa Física Sobre eventos arbitrários Por exemplo Pensando Resolução de problemas De como escrever Como organizar um artigo Tu aprende toda a tua vida Como escrever um artigo Como fazer um texto Tu vai ter uma coerência Que te ajuda A manter aquilo, né? Até um dia Que alguém fala Não Agora escreve Eu quero ouvir mais A tua perspectiva Escreve em primeira pessoa Aí tua coerência Vai lá embaixo Tipo Como que eu faço isso? Como é que eu coloco Minha subjetividade No texto dissertativo? Eu comecei a fazer vídeo Pro YouTube Foi bizarro Porque eu sabia Eu começava a botar as referências Tipo Uau Agora as pessoas vão adorar Isso aqui Eu mandava pra De nada Tipo Completamente A minha coerência Tipo Tá Eu tenho Melhor Isso é interessante Porque Isso Uma coisa que eu acho Muito legal É exatamente Essa questão De que Como a coerência Ela é um produto De reforçamento Social Comunitário Da comunidade verbal Ele é um Reforço Ele acaba sendo Um reforço Condicionado Um reforço Generalizado Então tipo Ser coerente É um reforçador Por si só Isso é muito maluco De pensar assim Hã? Estar certo Como? Estar certo Estar certo É Tipo A pessoa pode ficar Sem falar isso Pra ninguém Porque isso É Intrinsecamente Reforçador Exato E aí uma coisa Interessante Se tu parar Pra pensar O modelo Biossocial Da Marshall Linehan No momento Em que A pessoa Ela tem Diversas emoções Ela até Aprende A nomear Essas emoções E ela vai Falar com as pessoas Ao redor dela Que ela tá Sentindo dessa forma As pessoas Tá louca Isso é errado Cuidei de ti A vida inteira Tu não pode Sentir assim Ela cria uma coerência De que Aquilo que ela tá Sentindo Não faz sentido É incoerente Ela cria Uma coerência De incoerência Emocional Sim A coerência Que ela vai ter Vai ser tipo Ah, tô sempre errado Exato E aí Exatamente Aí começa Eu sou um fracasso As coerências Mais negativas Que daí tipo Pode tanto atrapalhar A questão de self Quanto de Relações interpessoais Eu acho que Isso conecta Com todos As Capítulos Que a gente leu Nesse Nesse grupo Desde o primeiro Lado Eu acho Eu acho Que Fazer um Tato puro Pode ser Incoerente Porque Tipo Tu tem Uma regra Que diz que E aí tá Tu vai estar Sendo errado Por dizer Tipo Eu não sou Eu não sou Como eu achei Que eu era Exato Pode ser Aversivo Mas é mais Do self Aí entra Uma questão interessante Porque Isso de certa forma Acaba explicando Tipo A pessoa pode ter Super racionalmente O que ela tá fazendo Não vai dar certo Ou que ela realmente Não é um fracasso Tudo mais Mas Eu não sei Viver agora Essa ideia De que Essas relações De coerência Entre o self Uma ideia De self Negativo Elas Fazem sentido E são reforçadas Por isso E tipo A quebra de coerência Que é complicado A quebra de coerência Que acaba sendo Uma coisa Complicada Que é Muitas vezes Aquela coisa Que todo mundo Fala brincando Que quando a pessoa Começa a melhorar Na terapia Ela abandona A terapia Pra mim Parece exatamente Essa quebra da coerência De que o self Da pessoa Que a pessoa Tá acostumada Ali Ou até na questão Do atendimento Com os pais Os pais Têm uma coerência De como que é O filho deles No momento que Aquilo começa a mudar Se quebra aquela coerência E Vira uma bagunça Isso que tu falou Da RFT Da arte Tudo assim É muito difícil Não conectar Com várias áreas Acho que é por isso Que é muito difícil Não sair Assim Não sair Fazer molduras relacionais É E não fazer molduras relacionais De manter Uma hierarquia Fechada O quanto que Isso em si A gente não tá Sensível às contingências O corpo é por A propriedade Da coerência E aí me veio o exemplo De quando alguém Começa a mudar E sei lá Tu não gosta da pessoa Ou tu gosta da pessoa E Enfim A pessoa faz alguma coisa E de tender A entender aquilo De De certa forma Com base na coerência Então a pessoa pode Estar mudando Mas tu não tá Sensível àquilo Porque Não é coerente Com a ideia Que tu já tem Daquela pessoa Por exemplo E até essa questão Política Que a gente tava falando De Bolsonaro IPT Corrupção Enfim Também acho que Entrou nisso É muito interessante Isso porque Eu já senti um caso Que teve mais ou menos Essa situação Uma pessoa tava namorando E daí Tinha reclamações De algumas questões Do namoro E tipo E que também Eram Questões problemáticas Pra pessoa em si E ela Foi mudando Na terapia E melhorou Muitas coisas Só que Pra outra pessoa A outra pessoa Não conseguia enxergar isso A outra pessoa Tava muito coerente Tava com uma coerência Muito alta Da visão anterior Da pessoa E tipo É muito louco Eu consegui enxergar Isso agora Assim Sabe Tipo Super saliente É E daí no caso A coerência Ajuda na adaptação Na predestão De resolução De problemas E problemas ambientais Mas por outro lado Tu vai olhar Pra matrix Ali Pra matriz Ali Acaba sendo Uma barreira A coerência Acaba sendo Um muro Entre as ações Comprometidas Da pessoa Em que sentido Não peguei muito bem Oi Não peguei muito bem Como se conecta Com a ação Comprometida Por exemplo Se tu tem Uma coerência De que Sei lá Eu sou um fracasso Né No momento Eu tô Experienciando aqui Né Ah Peraí Tem a Ah eles tem Ah tem a anotação Que legal Vou usar isso Então Eu adoro Fazer isso Aqui ó Estou aqui Por exemplo Dá pra ver? Uhum Bem devagar Ali Tá Eu sou um fracasso Né Isso gera Diversas respostas De esquiva Tananã Tananã Certo? Uhum Mas aí tu fica Fazendo uma pergunta A pessoa Identificou As esquivas dela A pessoa identificou Várias coisas E ela identifica Também Qual seriam Os comportamentos De melhoria O CCR2 Ou Os comportamentos Voltados aos valores Por que que ela não faz? Hum Entendi Porque O momento que ela fizer Muda A coerência Que ela tem De si mesma Além de Muitas vezes O comportamento Ser custoso Ter coisas Então Às vezes A coerência De ser um fracassado E agir De acordo com isso É reforçadora Aí entra a questão Isso é uma ideia Muito É, eu fiquei pensando Tipo na questão Do machismo Tipo Homem E isso não é coisa De homem Então eu não faço isso Se eu fizer Exato De ser homem Então Quebra coerência Eu Igual homem Tem aquela Questão Do self Que a gente Até discutiu Naquele dia Sobre o self Sobre o fato De que Se a pessoa Determinados Estímulos Enfim Não foram colocados Sobre controle Privado De ela se tornar Mais sensível A uma opinião Diferente Então Por exemplo Se tu acha isso E eu acho aquilo Só uma das opiniões Poderia estar certa Aí a gente entra Nessa questão Da coerência Então Eu tenho que Ou Tipo assim Anular a tua opinião Ou eu tenho que Abrir mão da minha Pra daí Tolerar a tua Então Que daí Quando a pessoa Ela não está Ela tem um problema No self Enfim Tem Falhas no self Porque daí Não está sob o controle Privado Está sob o controle Do outro Aquilo Então Ela tende a reagir De uma forma Muito mais extrema A essa Incoerência Então A gente pode Pensar nisso Assim também Como Uma questão Relacionada ao self Que conforme Os estímulos Vão ficando mais Sob o controle Privado E tu tolerar Mais essa Incoerência Sim Isso que tu falou Foi sensacional Porque É exatamente Que me veio Quando tu falou isso Me veio exatamente Essa ideia De que Quando a pessoa Ela tem um self Mais instável Ela vai ser muito Mais suscetível Às pistas sociais E vai Com certeza Vai mudar muito mais Em função De uma incoerência Vai adotar a coerência Do outro Em vez da si própria Da mesma forma No outro lado Se a pessoa É muito rígida Ela não vai enxergar A coerência do outro Vai enxergar Só a si própria Só a própria E me veio muito A ideia também De como a DBT Trabalha isso Da dialética De Ah, tá Isso aqui tá certo E isso aqui tá certo Que eu acho Que é o grande desafio E por isso Que é focado Em pessoas Que tem um grande Problema no self Que são as pessoas Com o transtorno Borda Que é a grande dificuldade Mas também O grande ganho De conseguir tolerar Essa dialética No mundo Em ti E nos outros Mas a gente vê Que é uma filosofia Que é uma ideia Que ela não é Como se fosse natural Até faz sentido Essa questão da coerência Ser algo Mais natural Enquanto a gente Tenta inserir Uma filosofia dialética Parece que é algo Assim que tu Tenta inserir Porque tem uma função Mas não é a tendência Natural do organismo Funcionar de forma dialética Né E isso é uma coisa Muito interessante Porque Quando tu vai trabalhar A questão de mindfulness De tomada de perspectiva E tudo mais Não é só Adicionar a informação De que a pessoa Pode ter uma outra visão E às vezes Na terapia Parece que é isso Mas não Quando tu É interessante pensar Nessa ideia de coerência Exatamente porque Quando tu tenta fazer Essa tomada de perspectiva Diferente E mudar A coerência da pessoa Sobre a história De vida dela Sobre o self dela Sobre a relação dela Tá gerando sofrimento Só nessa quebra De coerência Tu tá gerando No caso Sofrimento De Sei lá No sentido de De perda Ou de quebra Ou uma punição A coerência dela Digamos assim Como se fosse uma punição Da coerência dela Poderia daqui a pouco Seria os efeitos De punição De extinção Não sei Ah, me vê Eu fiquei pensando Como nesses casos A ruminação Pode ser Uma estratégia de esquiva Tipo Valido Coisa da pessoa E a pessoa Começa Não sei o que Na verdade Eu não sei o que Aquela vez Eu fiz não sei o que Mas na verdade Sabe Mas é que tá De esquiva Não consegue entrar em contato Com De esquiva Ou De reforçamento Da coerência Sim, sim, sim Esquiva Da incoerência É Esquiva da incoerência Agora Entendi Parte Dessa Comprometida Esse aqui Não tá no livro Mas eu fiquei pensando Essa pergunta E eu acabei colocando Aqui no slide Também Que eu acho interessante Se a comunidade verbal Produz e reforça Coerência Como é que a gente vai Encontrar reforço Diferencial Para diminuição De coerências Que geram sofrimento O que que alguém Por exemplo For parar pra pensar Isso é basicamente A ideia da regra 5 Da FAP Que é o Levar pro contexto Lá fora Como é que a gente Realiza Tem que mudar A cultura Daí Só isso Precisamos de uma cultura Dialética Uma cultura dialética Acho que Aquela ideia De que a gente Trabalha Na FAP Uma relação Que é uma relação Que não é a relação Que a pessoa exatamente Vai ter lá fora Porque a gente Não tem uma cultura Funcione como funciona Aquela relação Terapêutica De abertura De intimidade Mas acho que Da medida que a pessoa Entra em contato Com aquilo Na relação terapêutica E aí ela passa A criar isso Lá fora Com algumas relações dela Através da regra 5 Ali Daí isso aí Mudando O ambiente da pessoa Mudando as relações No ambiente dela Mas partindo Da relação terapêutica Claro que fica Muito limitado Pela cultura Mas aí Acho que conforme Isso vai mudando Os próprios respondentes Ela se sentindo De outra forma Pelo fato de Estar conseguindo Tolerar a incoerência E tal Acho que Isso vai se mantendo E isso é uma questão Interessante Eu acho que Nesse ponto O modelo que eu vou Mostrar daqui a pouco Esse modelo multidimensional Eu acho que Separar as dimensões Que os Barnes Holmes Fizeram Pra clínica Eu acho genial Porque Pensa só Na FAP Como é que tu vai trabalhar A generalização do contexto Tu vai ter que ajudar A pessoa a discriminar Os contextos Em que poderia Não dar certo A pessoa teria que Sei lá Se preparar também Uma exposição emocional Aversão De não conseguir aquilo E pensando E pensando em termos Da Claro Aí eu tô simplificando Demais E provavelmente Talvez seja muito mais Complexo que isso Assim Mas Pensando em termos Da FT Seria exatamente Tu quebrar essa coerência Tu quebrar essa coerência Que é reforçada Essa necessidade de coerência No caso Ou seja A partir do momento Que a pessoa tem Mais autonomia Assim Reconhece Seus próprios processos E essas relações Ela fica Menos Menos Determinada Assim Pela Pelo reforço social Por exemplo Ela tem mais autonomia Sobre seus próprios processos E aí talvez Ela Tenha mais escolhas E Nesse sentido Me parece que A ACT Também ela propõe Daí Quando fala de valores E A ação Direcionada A algo valioso É justamente Aumentar Um valor Reforçador Por algo Que tenha Um significado Para aquela pessoa Justamente Para ela Tolerar Um contexto Que não vai Responder A ela Talvez Da forma Desejada Mas que Igual Ela vai Seguindo Escolhendo Coisas Que Se comportar De uma forma Que seja Benéfica Para ela E não E não Por exemplo Em prol De uma coerência De Determinar Eu sou isso Eu sou aquilo Em tal Contexto Do seu falho Logo Tal coisa Não sei Eu acho Que o Pierre vai Falar agora Dessa parte Exatamente Essa parte Que falou Foi Porque não tem Como separar Isso Exatamente Da questão Das regras Que delas São construídas Na sociedade E tudo mais Tem funções Importantes Na adaptação Ambiente E que Ela vai ajudar Principalmente Para a gente Não morrer Atropelado No semáforo Para a gente Não Para todas As pessoas Da turma Não levantarem E fazerem Perguntas Ao mesmo tempo Na aula O que muitas Vezes acontece Para a gente Conseguir Fazer matemática Pensar em matemática Mas Para o lado Negativo O segmento De regras Ele diminui Nosso contato Com as contingências Eu vou deixar Esse vídeo Para o final Se vocês quiserem Ver Eu não sei Mas eu vou deixar O link Que é aquele vídeo Vocês já devem ter visto Na graduação Com certeza Aquele vídeo Tipo Ah Conte quantas vezes É passar da bola E daí tu vai contando Vai contando Vai contando No final Tu viu O urso Fazendo muauque É muito bom Esse vídeo E de outro exemplo É a O semáforo Para pedestre Que Ele tem uma função Ali Clara De nos manter Vivos Para não Ser atropelados Por carros Sinalizar Quando a gente Pode atravessar Ou não Só que Se tu for Esperar Sinal para o pedestre Toda hora A gente não vive A gente perde A ação Compramente Não brincadeira Mas a gente Perde muito tempo Esperando Eu fiquei pensando Uma coisa Posso? Pode Eu não sei se é isso Que tu vai falar Mas eu vou falar Em seguida Que é como se fosse Uma dúvida Aí que seguida Tu pode me corrigir Eu fiquei pensando O quanto que os valores Tipo assim Os valores Eles fazem com que a gente Esteja sob controle De regra Mas ao mesmo tempo Sob controle de contingência No sentido que Algumas contingências Elas podem Não ser tão fortes Em determinado momento Por exemplo Assim Eu Sei lá Eu quero ter saúde Tá Mas assim Muitas vezes É mais forte Contingências relacionadas A comer besteiras Né Mas é um valor Para mim Ter saúde Então Eu vou dar Sobre o segmento De uma regra Mas ao mesmo tempo Busca Através do Mind Tu tá sob controle De contingência De por exemplo Ah, tá atento ao teu corpo Quando tu cometer as coisas Né A sensação de De Sei lá Tomar um suco verde Ao invés de estar tomando Uma Coca-Cola Então São contingências Que elas não seriam Tão reforçadoras Ou que tu não estaria Tão atento a elas Se não fosse o controle De uma regra Que é O valor Saúde Está próxima desse valor saúde Foi algo que eu pensei agora Não sei Mas aí entra uma coisa Muito interessante Porque Como é que tu sabe Que ser saudável É um valor? Reforçado Em algum momento Longo da minha história De vida Mas como é que tu diferencia Que é um valor E não uma regra Que tu tá seguindo? Então É isso que eu tava pensando Que valores Não são regras Na verdade Que tem um valor reforçador Muito alto Eu gosto Até uma coisa Que o Fabio falou Não sei se ontem Eu confundo Eu nunca consigo saber Discriminar tão bem Se foi sexta ou sábado Porque Eu acabo juntando Na minha memória Tudo junto Na minha mente Eu coloco tudo junto Eu deixo desse tamanhinho E coloco aqui dentro Assim O pá Mas Ele O Fabio gosta muito De trazer essa ideia De que Quando tá com um cliente Tu fala de valores Os valores Não é ele falar Que ele quer ser saudável Ele quer Conquistar um emprego Maravilhoso Os valores É quando Ele tá falando de algo E tu vê no olho dele Brilhar Sabe? Tipo O que ele brilha no olho Tu vê a pessoa mega feliz Ou quando a pessoa Fala Que perdeu algo E fica muito Arrasada com aquilo Uma coisa que eu achei interessante É pensar que O valor Ele sempre vai trazer funções Se uma coisa é valor Vai trazer uma função Muito Ou aversiva Ou muito apetitiva Na expressão da pessoa Vai Vai ser uma coisa Muito apetitiva Ou aversiva Pra pessoa E Por que que é interessante Essa diferenciação? Por que? Quando pensa Por exemplo Em ser saudável O que que Por que ser saudável? Se fosse fazer Digamos Aquele questionamento socrático Por que ser saudável? Ah, eu não sei Foi um exemplo Não tem nada a ver comigo Não, mas é É um ótimo Ser saudável É um ótimo exemplo Ah, vamos pensar A pessoa Gostar de ser leve Plenitude Estar em harmonia Com o mundo E Isso tem Faz sentido pra ela Estar integrada Com esse universo De uma forma Equilibrada Isso pode ser Uma regra Ou pode ser também Pode estar junto Com a coerência Também dela Pode ser reforçador Por causa da coerência De vida dela também, né? Tipo de Essa pessoa Ao longo de todo Foi reforçada A pensar dessa forma A crer dessa forma, né? Tá Aí realmente pode ser Que nem o pessoal Que vira vegetariano Vira vegano, né? Sim Mas é que é interessante Essa ideia Da regra e do valor É exatamente Nisso que vai ser falado agora Que Que é As características As Os tipos de regras, né? Que são seguidos, né? Os tipos de segmentos de regra Que é o Plain, tracking e aumentem O que é que é Três? Quando é appliance O que tá mediando É um reforço social A regra A regra tá sendo seguida Por um reforço social Por exemplo Se no caso A pessoa quer ser saudável Mas na verdade No fundo Isso tem uma questão estética Que tá relacionado Mais a uma aceitação Dos outros, né? Tipo de se sentir Elogiado Bonito e tudo mais, né? Aí tu tem um contexto De Plains Porque o valor Não é Tu ser saudável O valor É tu ser aceito Pelos outros Ser gostado Pelos outros Enquanto no tracking É o momento Que tu começa Tipo A Digamos A mesma Pode ser ter o mesmo valor Assim De querer ser saudável Tudo Mas perceber Sei lá Que algumas contingências Sei lá Pra ser saudável Eu tenho que ir na academia Todos os dias de manhã O tracking Seria Quando As As tuas regras Essas regras estabelecidas Elas estão Coordenadas com variáveis Ambiente também Não é só um reforçamento social Então Tu consegue perceber Em algum momento Que Sei lá Digamos que tu segue Uma pessoa fala Não Tem que ir pra academia Todos os dias de manhã Se tu quer ser saudável E daí a pessoa vai Terceiro, quarto dia Segunda semana Todos os dias E percebe Não Eu não tô me sentindo bem Aí começa aí Um dia sim Um dia não Ela tá Seguindo muito Com pistas do ambiente Do ambiente interno dela Falando que Aquela regra não é bem assim Que tem uma regra melhor Pra seguir É uma flexibilidade maior De regras Eu quero cortar muito Pra Não dar muito Mais tempo Que eu já Quase uma da tarde Sim A gente Deu pra caramba hoje Sim Mas é Um dia a gente Passa assim Ué Tá queijo Bom, mas Eu vou Acho que tem só mais Ah, só tem mais um slide É esse aqui O outro só Tá no fim já Aí tem as regras aumentem Que é a ideia De que Quando Que pode ser formativa Essas regras Esse segmento de regras aumentem No caso que tu Tem um estímulo E tu Atribui uma função Aquele estímulo Aumentando a tua Aumentando ou diminuindo A tua aproximação Ou evitação Daquele estímulo, né Por exemplo Um exemplo que eu vi ali Por exemplo Se tu correr usando O aplicativo Runtopia Tu pode Ele te dá dinheiro em troca Isso é real Não é só um exemplo Arbitrário Isso é real Tem um aplicativo Que tu corre E daí tipo Ele te dá uma moeda Lá de dinheiro Que tu junta Não sei quantos Daquela moeda Tu pode trocar Por alguma coisa Por dinheiro de verdade Tá, não sei até que ponto Que eu vendia de verdade Ou se é alguma outra coisa Relacionada assim Tipo economia de fichas Tipo economia de fichas Exato É um modelo de economia de fichas E O outro tipo É o motivacional Que daí Isso pra mim Ainda ficou um pouco confuso, né Pelo que eu entendi O formativo Seria tu atribuir uma função A um estímulo Que não tem aquela função Né Aí Pra aumentar o comportamento Ou E o motivacional Pra mim Parecia uma ideia De tu aumentar A probabilidade De tu Aumentar A potência Eu não sei descrever bem Assim Não consegui entender muito bem Essa parte Mas Eu acho que É um estímulo neutro Se tornar um estímulo Condicionado Isso No formativo No formativo Estímulo condicionado Aumentar o valor Reforçador É o Isso É uma operação motivadora Ou aumentar O aversivo também E a operação motivadora Pode ser aversivo É É Seria a operação motivadora E Daí no caso Eu trouxe um exemplo De que é melhor Usar análise funcional Do que a RPD Porque Entende muito mais O contexto do cliente Sim Bom Agora eu lembro Ah E pode ser Positivo ou negativo Você ia falar Pode ir Sim Quando o Reis Fala de Flexibilidade Psicológica Ele fala Quase sempre Do clients Do tracking Uhum Tipo Uma das funções Do mindfulness É Tu Tá no momento Presente Mas conseguir Descrever As contingências De uma forma Com menos Intraverbais Menos julgamentos Né Então tipo Em vez de Sei lá Boa Tipo Essa comida Tem gosto de Limão Tem gosto de De sal Tem gosto de De açúcar Né Te permite ser Mais flexível Porque a próxima vez Que tu For ver uma comida Tu vai julgar Não pela Bondade Ou pela Ruindade Mas pela Qualidade dos Estímulos Dos estímulos Menos verbal Nesse sentido Sim Tu se conecta Com O que seria O mundo O mundo Real O mundo real Assim Porque eu Olhava Eu começava A jogar E eu via Que o negócio Começava a ficar Muito difícil Eu começava A olhar Os tutores Tipo Ah Matar esse Cara Para pegar Essa arma Aí o jogo Vai ficar Muito mais fácil E aí tipo Eu dava Duas horas Eu parava De jogar O jogo Parava De ser Reforçador Para mim Eu não Estava mais Tendo contato Com as contingências Eu estava Tendo contato De 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 Porque o cara Me disse Que eu tenho Que fazer Isso Eu fui lá E fiz Aí tu perdeu Toda aquela Paisagem Do jogo Sim Eu parei De olhar O jogo Só Tô pensando Tipo Eu tenho Que buscar A arma E tal E isso É muito Legal Porque Tu pensa Por exemplo Em relações Se a gente Não faz Isso Às vezes Em relações Se a gente Não faz Isso Às vezes No trabalho Nos estudos A gente faz Isso o tempo Todo Sim Vai ler Um artigo Não Eu preciso Adquitar Uma informação De um artigo Perde Muita parte Muito trecho Uma jogada De linguagem Que Daqui a pouco Tipo Sei lá Já penso Assim Que em algum Algum momento Alguém ter escrito Um artigo científico Em que a pessoa Colocou uma ideia Muito legal lá Mas que pra ela O mais legal Foi um Sei lá Tipo Aquela mais coanimada Foi ter feito Uma metáfora Um joguinho Que ela colocou Num trecho lá Que ela achou Muito sensacional Aquilo pra ela Foi o Tipo O O topping O Ai A cobertura Do artigo Assim né Que ela Aquilo que todo mundo Cereja do bolo A cereja do bolo E daí Tipo Todo mundo Passa reto Da cereja Assim Tipo Plá Plá Vai direto No leite condensado Dentro do bolo Plá Plá Sim Fiquei pensando Aquilo que tu perguntou Antes Como é que a gente Pode trabalhar Com essa Interferência Essa pergunta Essa pergunta Que tu fez Que daí A Fê falou Sobre mudar A cultura E aí Daí talvez Enquanto a gente Não muda a cultura A gente se contenta Com a Track Uma forma De revezar Entre O ambiente E as regras E se a gente Pensassem Na função Da Da arte Que Giovanni Estava falando Também sobre A arte Acho que a arte Tem muito Essa função De mudança De cultura Colocar as pessoas Em contato Com Seus sistemas De tracking E Outras Particularidades Assim De relações Que Que Tiram as pessoas Do Contato Com as Contingências E meio que Joga isso Projeta isso De uma Outra forma Eu acho que a arte Tem essa função Também De mudança De cultura Por isso que é Tão importante Total Através da música Da pintura E Agora O último slide Prometo É um modelo Multidimensional Tem um outro Modelo Que eles fizeram Mas Acho que Eu não vi nada Publicado ainda Deles Assim Explicando Esse modelo Novo Do hiperdimensional Eu achei Do multidimensional Tem muita Pouca coisa Ainda É mais Esses livros Um artigo Ou outro Que eles trazem Mas aí Eles trazem Essa ideia Então De dividir Essas relações Todos os frames Tudo que a gente Viu até agora Eles atribuem Mais características Ainda Eles dividem Dimensões Que seria A coerência Seria uma dimensão Eles vão Falar também A derivação A complexidade E a flexibilidade O que é cada uma Dessas Assim Pra mim O que fez mais sentido Foi Essas dimensões A parte da Cadê a coisa aqui Pra mim O que fez sentido Foi Cadê o Drown Tá aqui Tá aqui Pra mim Essa parte aqui Foi a que fez sentido Essa aqui Eu achei muito complexa Assim Eu não gostaria De usar essa parte Assim É Porque Na coerência A gente Foi aquilo que a gente Viu Tipo O quanto que Tá coerente Só que O que que eles Propõem Quando eles Trazem esse modelo Multidimensional Que Sabe Bom Não precisa me perguntar Vocês estão familiarizados Com a ideia de análise funcional Certo Né Antecedente Comportamento Consequência Eles trazem A ideia de análise funcional Verbal Ou seja Quando o cliente fala Eu sou um fracasso O que que ele tá fazendo Ele tá Coordenando Peraí Deixa eu trocar Essa coisa aqui Ah tem texto Melhor Ele tá coordenando Achei tão legal Isso aqui Ele tá coordenando O self Mais fracasso Né Então tem essa coerência E o que que eles trazem Que a questão da análise Entra exatamente O quanto que Aquilo é coerente ou não Por exemplo O quanto tu acredita Que isso é coerente Tipo Pode ser até aquela coisa Tipo De Ah Mas fala de umas 5 O quanto tu acha que isso é verdade Que tu realmente é um fracasso Depois tu fala o ponto 5 Né Então a pessoa Ela tá muito fusionada Com o pensamento De que ela é um fracasso E isso pode ser Tanto a questão de Na minha opinião Isso dá pra ver Tanto na questão de De forma de escalinha Direta Explicitamente perguntando Quanto na função Que a pessoa traz Ou seja Na resposta emocional dela Né Tipo O quanto que aquilo Tá muito presente Né Aí eles trazem também Outra dimensão Que é derivação Pensando que as relações Elas são muito derivadas Né A gente vai ter Algumas relações Que são Pouco derivadas E muito derivadas O que que eles trazem isso? Eles trazem a ideia De que Uma relação derivada É quando tu treina Uma relação E outra é derivada Junto, né Quando ocorre a derivação Ela tá numa derivação alta Ou seja Ela tá recém derivada Por quê? No momento que tu deriva Uma relação Depois que tu fez Essa derivação As próximas contingências Que tu vivencia Reforçam Treinam Essa derivação Então Quanto mais antiga É uma derivação Uma relação Que tu acaba fazendo Menos derivada Ela é E mais treinada Ela é Não sei se faz sentido Essa ideia Pois é Eu fiquei pensando Na questão De abstração Exatamente Existe um condicionamento Que aconteceu Mas tipo Faz tanto tempo Que tu não consegue Descrever isso Ou ao contrário Teve tantas Exposições Que tu consegue Abstrair isso Tipo O eu x Eu quero banana Eu quero Eu quero Eu quero Eu Faz vários treinamentos Pra conseguir Discriminar Uma parte É Eu posso Estar viajando Não, mas Eu acho que sim Porque Por exemplo A relação Entre banana E Banana E A palavra banana A figura de banana A palavra banana Uma derivação Seria É isso Ainda é meio confuso Pra mim Esse modelo É muito novinho Mas pra mim Seria uma ideia Que tipo Tu entende Que a imagem De banana Tá ligada A palavra banana Que tu treinou Assim bastante E daí Quando tu tem Essa noção Ah Entendi É que nem Sabe aquele Aquele sentimento Eu adoro O Brasil Por isso A gente tem Uma frase Pra isso Sabe quando Cai a ficha Isso Eu acho que Pra mim Isso que seria A alta derivação Quando tu deriva Algo Que aquilo Tá tipo Bah É isso Agora fez sentido Isso Ou seja Tu conseguiu Estabelecer Aquela relação Ou seja De coordenação De oposição Sim Tu teve vários Estímulos Pra isso E tu conseguiu Derivar isso Nesses Isso E é interessante Porque Normalmente Quando a gente Tem esse Caiu a ficha A gente Fica A gente A gente Tem um Prazerzinho Assim Tipo Ah Então Exerce uma função A gente Criar essa relação Só que Depois que a gente Tem essa função Essa relação Treinada Ao longo do tempo Ela diminui Essa derivação Por que Eu acho interessante Essa dimensão Eu acho útil Porque Quando tem Muita derivação Muita comportamento De derivação Muita Muita moldura De derivação Tu vai ter a criatividade Quando tem O comportamento De seguir Regras muito rígidas Tu tem pouca derivação Porque tudo Que tu tá fazendo Tá sendo treinado Ao longo da tua vida Tu não tem Tipo Não tá estabelecendo Novos frames Tu tá dentro De um Uma hierarquia De frames Que é difícil Pra tu sair Ou como alguns Ou seja Sair da caixa Né Sim Eu acho O tempo que eles deram No capítulo Ilustra isso bem Não sei se Deixa eu ver Deixa eu ver No capítulo Tem um exemplo Deixa eu ver Dois transtornos De ansiedade Com funções Parecidas Mas tipo Eles fazem análise Em cada um Desses Deixa eu ver Isso tá no Acho que na última folha Aqui vamos ver Que é o exemplo De De derivação Né Que eles trazem Quando nós emitimos A resposta Pela primeira vez Né Quando a gente Emite essa resposta Relacional Pela primeira vez Ela é uma Uma derivação nova E alta Eles dizem Né Então Mas à medida que a gente Vai respondendo Com esse padrão A gente começa A ficar Isso acaba sendo Mais praticado E diminui a derivação Né Qual que é o exemplo? Tem Pode ter sido Do outro livro Mas Tem um que é De transtorno De ansiedade Tá Com transtorno Do pânico Que é tipo Super derivado Super Coerente Pouco Pessível Sabe Tipo Ele avalia Tipo De muito ou pouco Em cada uma Dessas dimensões Sim É Eu vejo que No livro Desse contexto Super River Guides Self Eles usam Mais esse modelo Desses quatro Aqui Eles não usam Tanto Os níveis Eles falam Mais Desses quatro Dimensões Aqui Sim E eu acho interessante A complexidade Porque eu não sei Por que que a complexidade Aqui fala Tipo Da quantidade De relações Da quantidade De molduras Que se estabelecem Né O quanto que é complexa Aquela rede Por exemplo Ah Por que que tem um fracasso Porque Ah Porque eu sou diferente De fulano Que é um sucesso Porque eu falei Várias vezes na minha vida Porque Eu sou mais baixo Que fulano Porque Sei lá Agora eu tô aqui Nesse emprego Enquanto Tu tá aí Numa posição muito maior Ganhando dinheiro O outro fulano Também tá ganhando Muito mais Então tipo É uma rede Muito grande De Porque tipo Faz cinco anos Que eu tô no mesmo emprego Por isso que eu sou um fracasso Então É uma rede Muito grande De relações Que se estabelece Ali E Aí entra aquela coisa Também do Eu te vendo Me vendo Enquanto eu te vejo Enquanto você vê Eu vendo Você vendo Todas aquelas Eu acho que é A questão dos níveis É É isso que eu acho interessante Porque Por que que complexidade Não é diretamente aqui Assim sabe Isso que eu fiquei pensando Pra mim Esses três fazem super sentido De estar aqui Mas a complexidade não Assim tipo A não ser que tu vá trabalhar Só com as dimensões Aí faz sentido Mas E flexibilidade Eles colocam depois Que foi uma coisa Que foi proposta depois Que é a ideia Do quanto Que Uma relação Ela É possível Que Ela é flexível Pra ser modificada Por contingências do ambiente E os níveis Basicamente Essa ideia De A resposta Relacional Que é criada Em coordenação Posição A moldura Entre Entre mais de Dois estímulos Pelo que eu entendi Eles acabam falando Que moldura Relacional É quando tem Três estímulos Relacionados Eu não sei Se envolve Funções Também Por exemplo Mas eu acho Que talvez não Aí fala Da rede Relacional Fala também Do comportamento De relacionar As relações Que tu estabelece Aí fala De relacionar A rede De relações Tipo Esse valor É Melhor Do que O outro valor Isso E daí Nesse modelo Eles criam 20 pontos De análise Ou seja Tu pega Uma fala De um cliente E nessa fala Do cliente Tu pega uma dialogada Um trecho Um parágrafo De uma dialogada Tu começa a marcar Cada pontinho Aqui do que O cliente está Trazendo Ah Coerência alta Com o selfie De eu sou um fracasso Derivação baixa Porque Há 10 anos Ele Está pensando isso Complexidade alta Porque ele tem Vários exemplos E várias relações Relacionadas Dentro da hierarquia Do selfie Eu sou um fracasso Uma flexibilidade Muito pequena Porque ele tem Vários sucessos E ele continua Sentindo fracasso Então tipo Isso seria mais ou menos Interessante Como a gente analisar Comportamento verbal Sim Tem um artigo Que o Fabiame Falou dele Que Entra na minha ideia De trabalhar Uma coisa mais Interpessoal Na RFT Que eles falam De drill down E Análise Funcional verbal Se não me engano Manda depois No grupo P Oi Manda depois No grupo Sim Sim Eu mando Manda Manda no grupo Ali E Acho que De RFT Era isso Assim Porque Isso Chega 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 A gente está Há 3 horas Falando disso Que horror Sim Eu entendo Menos do que Eu entendi É Eu sei Com esse Sentimento Também Ah E só Para Eu falei Do modelo Multidimensional Eles estão Com isso Aqui Também Que eles Chamam de modelo ROY Que é o Hiperdimensional E daí Tipo Dentro de cada Uma dessas Análises Tu olha Mais Três pontos Dentro de cada Como Tá ligado Como Que os caras Fazem isso Como 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 Tipo Eu acho Muito engraçado Como É Que as Pessoas Seguem Um Caminho Que Leva A Generalidade E Não A Loucura Esquizofrenia E tudo Mais Eu acho Que é uma linha Muito Tênue Só Quando Eu Cobrar 300 reais A consulta Quantos pacientes A pessoa consegue Manter Fazendo Esse Tipo De análise Isso É Muito Muito Custoso Tem Que Ser Algo Bem Até Chegar Nesse Modelo Aqui Né Até Chegar Nesse Modelo Aqui Eu Achei Muito Eu tô Apontando Com o Dedo Mas Vocês Não Tão Vendo Apontar Com o Dedo Eu fico Pensando Isso Agora Até Esse Modelo Aqui Eu Acho Que Seria Muito Custoso Fazer Análise De Cada Trecho Imagina Tu E Tu Vai Fazer Todas Essas Análises Claro Só Precisa Fazer Praticamente Uma Vez Porque Tu Vai Ter Umas Funções Muito Fortes Ali E Depois É Que Né Análise Funcional Do Início Tu Vai Fazer Aquilo Vai Ser Mais Complicado Mas Depois Fica Automático Fazer Análise Funcional Que Nem O Fabio Tava Falando Ontem Tipo Ah Mas Como É Quando Tu Tem A Máquina Te Escrever Na Tua Cabeça Como É Que Funciona Essa Máquina O que Que Essa Máquina Diz O que Que Essa Máquina Te Produz Depois O que Que Essa Máquina Te Impede De Fazer Quando É Que Essa Máquina Começa Tipo A Funcional Fica Uma coisa Tão Natural Quando Tu Falar De Sei Lá De Sim Não Sei Eu Fiquei Pensando Tipo Quanto Isso Vai Vai Muito Da Ciência Básica Como Que A 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 Por Isso Vai virar Tudo Metáfora Vai Tudo Virar Termomeio Mas Aí Entra a Questão Quando Eles Apresentaram Esse Modelo Novo E Predimensional A Ideia Deles Era Sair Um Pouco Da Metáfora Sair Um Pouco Da Complexidade Eles Eles Chamam De Modelo ROY O Que Eles Chamam De ROY Relação Estabelecimento De Relação Comportamento Relacionar Comportamento De Orientação Que Seria Para Mim Seria Atenção E A Evocar Que Seria A Função Então Eles Simplificam Dessa forma Então Cada Um Desses Níveis De Análise Vai Ter Uma Coisa Assim Que Aqui Se eu não Me Engano É Orientação Eu não lembro Agora direito Mas é Uma coisa Muito Maluca Assim Tipo Uma Matrix Para Cada Um Desses É É Tipo Uma Matrix De Relacion Só Que O que Eu Achei Interessante Desse modelo Novo E Predimensional Que Não Tá Nesse Livro E Que Não Tá Em nenhum Lugar Ainda Publicado Que Exemplo Toda Aquela Idéia Da Act De Que Ah O Cliente Tem Que Se Desfusionar Tem Que Se Desfundir Do Do Seu Pensamento Do Seu É Seu Pensamento Da sua Regra Do seu Pensamento Tu Trazer Para Esse Nível Coerência Isso Te dá Um Panorama De Análise Básica Muito 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 Boa Inclusive Para Pesquisa Básica E Eles Com Esse Modelo Roy Eles Fizeram Mais Simplificado Ainda A pessoa Tem Que Ter Atenção Ali No Estímulo A pessoa Vai Ter A Relação E A Pessoa Vai Ter A Evocação Da Função Tudo Isso Acontece No mesmo Tempo Nossa Uma coisa Muito Maluca Uma coisa Muito Maluca Mas É isso Eu não sei Qual é a utilidade De trazer Esse artigo Semana Que Vem Qual Artigo Esse Do Roy Não Tem Não Tem Publicação Do Roy Ainda Não Tem Eu Perguntei Para Ivana Inclusive Se Tinha Coisa Evidência A gente Tem Não sei Que Lá Mas Tipo Eu não Achei Nada Publicado Sobre Esse Modelo Impredimensional Alguma Coisa Que Você Comentou Antes De um Artigo Que o Fabian Te Indicou Era Sobre O que Mesmo Eles Trazem Essa Ideia De Como Eles Trazem Um Da Prática De Como Interpessoal Com Esse Modelo Multidimensional Uma Ideia Que Eu Fiquei Tendo Assim Tipo No meu TCC Que Estou Tentando Escrever Agora Nesse Período Que É Exatamente Sobre A Ideia De Como Como Que Eu Fiquei Pensando Como Poderia Trabalhar A Questão Interpessoal As Demandas Interpessoais Que Seria A Questão Da FAP Como É Que Isso Pode Ser Feito A Partir De Uma Visão Da RFT Porque A FAP Não Usa RFT A FAP Usa Comprimento Verbal De Skinner Como É que Transpõe Isso Para RFT E Tem utilidade Fazer Isso Mas Eu Acho Eu acho Era Isso Não Sei Se Vocês Têm Mais Comentários Mais Discussões Para Fazer Parabéns Pierre Valeu Muito Legal Legal Que Legal O capítulo O capítulo Está Bem Mastigadinho Não sei Como foi Para vocês A leitura Dele Pois é Eu li metade Aí eu ainda Vou olhar Essa outra Metade Para Entender Melhor Esses Pontos Finais Que Tu Trouxe Mas Achei Muito Legal Realmente O capítulo Pode parecer Fácil Fácil Não Mas Assim Algo Impossível Sim Tipo É compreensível O que está acontecendo É Uma coisa Bizarra Gente Vamos Cominar Semana Que Vem Então Vamos Cominar Semana Que Vem Eu tenho Alguns Artigos Para Trazer Mas Se Alguém Estiver Mas Super Disposto Aí Eu Abro Mão Acho Que Vai Tu Gato Semana Que Vem Fica Comigo Eu Mando Para Vocês Até Amanhã Legal Beleza Tô Curiosa Já Para Fazer Sobre O que Que Tu Mas Tu Já Pensou Algum Tema Do Artigo Eu Tenho Uns Quatro Artigos Para Escolher Vou Dar Uma Olhada Mas Alguma Temática Específica São Quatro Artigos Temáticas Diferentes Assim Qual Tema Ah Bom Tá É o tema Então Que Tá Tá Boa Então Tá Bem Galerinha Obrigado Por Escutarem Durante Três Horas E Por Discutirem Também Acho Que Foi Muito Rico E Valioso Esse Momento Legal Foi Ótimo Valeu Gente Um 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 Beijo Tchau Beijo Beijo Tchau Obrigado.